Estamos no ar e eu tenho toda a honra de trazer o Luchy Rider Luciano Tsuda direto do Japão. Luciano, satisfação tremenda você ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vindo ao pior canal do YouTube. Que isso, que isso. A gente sabe que é o melhor canal aí, que traz conteúdo de duas rodas, de motos, enfim. E é um prazer imenso, Chico. Faz tempo que eu estava com vontade de participar aqui de uma live do seu canal. A gente vai compartilhar assuntos sobre motos, mercados no Japão, como é que está o mercado de motos aqui no Japão. Até porque as marcas de motos mais vendidas no mundo são japonesas. Então, acho que as coisas partem daqui e vão para o Brasil, ou quem sabe vão um dia. Mas é um prazer imenso estar podendo compartilhar conteúdos e experiências com você e com os colegas aqui que vão participar do chat. Já temos aqui uma galera. Eu acho que é isso. Vamos lá. Eu estou, assim... Perdão, estou meio sonolento porque acabei de voltar de um trabalho. Estou no fuso horário do Brasil. Trabalhei a maricada inteira. Acabei de chegar. Estou meio bêbado de sono. Mas vamos lá. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. E é o seguinte, Tsuda. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz, cara, de você ter aceitado o meu convite. Eu... Na realidade, meus inscritos... Eu já conhecia seu trabalho, mas os meus inscritos começaram a mandar muito conteúdo seu, que eu já conhecia, do Salão de Tóquio. Foi o último... Foi um conteúdo muito rico que você fez. E você tem um conteúdo muito rico que você é um cara... Você é o tester. Você testa muito a moto aí no Japão. Incrível a quantidade de testes que você tem. E a bagagem que você tem de conhecimento de moto. E os meus inscritos começaram a mandar os vídeos... O vídeo que você fez no Salão de Tóquio. Foi muito relevante. E aí eu fiz, cara, eu preciso bater um papo com o Luchy Rider. E aí eu entrei em contato contigo. Você gentilmente aceitou. Eu fiquei muito feliz. E eu queria muito que você se sentisse à vontade aqui pra poder... Pra gente bater esse papo. Mas eu queria que, antes de tudo, você explicasse pra galera qual é a sua profissão aí. Onde é que você tá no Japão? Que cidade? E a sua profissão? Você é jornalista, né? Isso, isso. Trabalho já há mais de 20 anos no jornalismo. Produção também um pouquinho, né? Sem querer fazer propaganda aqui, né? Faça! Por favor! Eu acho que se vocês precisarem, meu nome é Luciano Tzuda. Vocês vão me encontrar em qualquer lugar aí. No site do G1. Eu trabalhei com o Roberto Kowalik, com o Márcio Gomes, né? Agora, ultimamente, com o Carlos Gil, que ele voltou pro Brasil. Então, eu sou correspondente internacional da Globo já durante muito tempo, né? No jornalismo, no esporte também. Esporte. A galera te conhece muito do esporte. Isso, isso. Trabalhei nas Olimpíadas de Tóquio. Enfim. Então, são 21 anos de bagagem que eu tenho. Mas isso aí é meu lado, assim, profissional, né? Claro que eu faço também trabalho de produção, né? De vez em quando, quando vem alguma novela da Globo. Então, foi Além do Horizonte, por exemplo. Os cenários todos. Foi eu que gravei, né? Os cenários virtuais. Porque os artistas não puderam vir pra cá. A novela Além do Horizonte. Teve Laço de Família, que é muito antiga essa novela. Eu acho que tem gente que nem era nascido, que tá aqui no chat. Mas Laço de Família também. E o que mais? E várias outras produções. Além do Serginho Grosman, que é meu amigo, inclusive. A gente sempre troca informações. E quando ele vem pro Japão, né? Faz as matérias. Japão? É. Isso. Aí, tá lá o meu nome ali com imagens, né? Então, assim, é um grande prazer, uma grande honra poder estar ajudando, colaborando também com esse pessoal aí, né? Que paga aí minha janta, né? Paga meu almoço e minha janta. Você tá em que cidade, Suda? Eu tô em Tóquio. Eu tô em Tóquio. Então, hoje eu tenho uma produtora, eu sou, né? Tenho uma produtora independente, não sou funcionário da Globo, mas faço vários trabalhos também. Então, e agora? Por exemplo, agora em março, o Japão, o ano fiscal começa em, diferente do Brasil, né? Aqui começa em abril. Então, o ano termina em maio, em março, e começa no dia primeiro de abril. Então, assim, depois de abril, abril, maio, junho, é um mês, assim, de muito trabalho. Porque as empresas, geralmente, estão com orçamento, né? Com caixa cheio. E aí, eles querem produzir comerciais, institucionais e tal. Eu tô gastando dinheiro comigo. Então, eu tô na correria, assim, direto, viajando, sem poder andar multimoto, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. É um lazer, é um anti-estresse, meu, é um hobby, né? E tô aí, assim, trabalhando. Mas, assim, o canal de YouTube que eu tenho, né? O Lute Rider, assim, não é uma coisa profissional. Eu não ganho dinheiro com isso. Eu não consigo sobreviver com isso ainda, né? Mas, quem sabe... Mas você faz de uma forma muito profissional, Luciano. É uma coisa que eu gosto muito, né? Quem sabe lá na frente a gente possa, né? De repente, aí, poder viver aí de... Assim, me dedicar totalmente ao canal. Mas, por enquanto, ainda é o hobby, né? Que eu procuro me dedicar. Os meus inscritos, assim, o pessoal que escreve ali nos comentários, eu procuro responder todos, né? Tem uns ali que, às vezes, o YouTube não me notifica. Então, tem alguns que, às vezes, eu deixo passar. Mas eu costumo ler todas as mensagens e eu respondo todo mundo ali. Quando as pessoas têm dúvidas e tal, eu procuro ajudar. E eu também recebo, também, muitas informações do pessoal aí do Brasil, né? Até porque, assim, como eu tô muito tempo longe do Brasil, eu tô já mais de 20 anos, 25 anos, por aí. Então, tem muita coisa que eu fico de fora. Então, eu recorro a você, ao seu canal, né? Aos colegas que estão no Brasil, né? O pessoal que escreve, né? Modelos de motos que estão no Brasil, que eu realmente nunca andei na vida. Na minha época, era NX 350 Saara e por aí vai. Então, era esse tipo de moto, né? CBR 450R, que era um sonho meu de consumo, né? RB 350. Então, eu era dessa época no Brasil. Vivi no Brasil nesse período aí, né? Então, eu nasci no Brasil... Somos contemporâneos, então. Eu também sou dessa época aí. Isso, eu vivi até os 20 anos e depois eu vim pro Japão. Então, eu tô mais tempo no Japão que no Brasil, né? Tô mais tempo dirigindo aqui, na mão inglesa, né? Do lado contrário do Brasil, do que aí no Brasil, né? E aí, já que você falou disso, de Japão e da sua experiência aí rodando de moto, então, vamos falar dessa parada aí. Primeiro que eu quero que... Eu tenho muitas perguntas, eu vou tentar... Vou tentar, pelo menos nesse primeiro papo nosso aqui, que eu espero que você venha mais vezes, eu tentar espremer o máximo de você, tirar o máximo de informações, que eu sei que tem muita gente aqui no Brasil que tem curiosidade. Porque, como você mesmo falou, a gente consome aqui no Brasil motos japonesas. As binárias, né? Que são a Honda e a Mar, que são as principais, detêm aí mais de 80% do mercado. E também Suzuki e Kawasaki, que são... E aí, a gente sabe que as motos japonesas são motos em excelência, né? É o que os japoneses prezam. E o mundo inteiro consome. E aí, obviamente, que tudo que sai daí é tendência. Então, tudo que você está experimentando aí é tendência para cá. Mesmo que na Europa seja o foco do mercado das montadoras japonesas. Mas você tem muito noção do que vai rolar. E aí, primeiro, antes de falar de Salão de Tóquio, eu queria que você falasse da sua experiência como motociclista aí no Japão. Eu sei que você tem uma moto elétrica, eu sei que você roda com muita moto. E eu acho muito gostoso assistir seus vídeos, cara. Porque você é muito tranquilão pilotando. É uma delícia assistir você batendo papo. É motovlog na veia, cara. E eu queria que você falasse como é que é o trânsito no Japão. Como é o japonês no trânsito. Como é ser motociclista em Tóquio e no Japão. Eu sei que você faz muito rolê. Então, fica à vontade. Fala aí como é que é viver no Japão e se locomover com moto elétrica e a combustão. Antes, gostaria de agradecer o pessoal que está aqui. O André Maracini, essa galera que está no meu canal também, Erivaldo. E mandar um abraço para o pessoal. É, tem uma galera massa, velho. Me mandem perguntas aí que eu vou procurar responder aí na medida... Aí já tem pergunta. Gostaria de saber em relação às estradas japonesas. Comente sobre a racionalidade das estradas. Notei que algumas curvas têm um tipo de lixa vermelha no asfalto. Então, assim, tem a ver com a minha pergunta. Então, fica à vontade para você responder do teu jeito. Então, bora lá. Bora lá, então. Primeiro, respondendo a pergunta, essa tal da lixa vermelha, né? Tem também na Europa, Portugal, França. Então, acontece assim, países onde nevam. Então, existe essa possibilidade da derrapagem, carro e tal. Eles colocam essa lixa vermelha justamente como se fosse uma lixa mesmo. Para dar mais aderência ao carro, ao motor, ao veículo. Para ele não sair, para ele não escorregar, derrapar e causar um acidente aí. Então, existe isso nos pontos de frenagem ou nos pontos onde são considerados perigosos. Então, uma descida de serra, numa curva. Então, eles colocam... É uma tinta especial que acaba virando uma lixa. E é na cor vermelha justamente para avisar o motorista. Para avisar o motorista, olha, aqui é perigoso. Reduz a velocidade, né? Então, quando neva também, essa parte vermelha fica um pouco mais em destaque do que o asfalto, né? Ali cinza. Então, ele aparece mais e o motorista fica mais atento quando passa nessa parte aí vermelha. Então, é normal. Agora, vamos falar aqui do trânsito japonês, né? Primeiro, não se buzina aqui, né? Você não escuta a buzina. É, eu já vi seus vídeos falando que é muito silencioso. Inclusive, quando tinha a PCX, e aí, você sabe que a Honda, nessa PCX atual aí do Brasil, a Honda resolveu trocar, né? Inverter, que é uma coisa que eu reclamo. Cara, não só na PCX, tudo, CB500X, NC750, eu já pilotei, buzinei, ao invés de... Sim, então, a partir de 2018, a Honda acabou fazendo isso. Então, assim, para não confundir, e como japonês não buzina, eu acabei colocando um, sei lá, uma fita, né? Acabei travando a buzina para não apertar por engano. Porque você está com a luva, você não percebe muito, né? E aí, eu tinha a Yamaha também, eu tinha uma Honda aí, aí você, na cabeça, dá um bug, né? Na cabeça, na hora que você está... Cara, por que eles fizeram isso, Luciano? Por que cargas d'água? De design, né? Não é design, eles colocaram o start desse lado e, sei lá, vai reclamar com o designer da Honda. Eu até hoje não entendi por que ele ficou, né? Não sei se isso vai se tornar um padrão agora, daqui para frente. Já que a Honda domina o mercado mundial, de repente, aí posso virar um padrão, né? Mas vamos lá, primeiro, não se buzina aqui. Há respeito, né? Assim, tanto para moto, como para bicicleta, para o pedestre. Então, assim, o pedestre aqui, ele ameaçou de pisar na faixa de pedestre. A obrigação do motorista é parar. Você tem que parar, se não você toma multa e tal. Mas o japonês já respeita, né? Eu também respeito, né? Pode ver nos vídeos, eu estou sempre parando ali na... Se tiver um pedestre ameaçando a passar ali na faixa de pedestre, eu paro. Coisa que não aconteceria no Brasil. Acho que, exceto algumas exceções aí no Brasil, né? Isso aqui, acho que... Tem algumas cidades que têm esse hábito. Algumas cidades têm esse hábito. Mas o Brasil, a gente sabe que tem essa questão até de... Tem cidades que são perigosas e tal, e até de madrugada, de noite, o motorista nem para nem no semáforo vermelho e passa direto, né? É tranquilo. Mas aqui não. Aqui, assim, o trânsito é respeitado ali no máximo mesmo. E rodar com uma moto elétrica, não fazendo barulho, você se sente menos seguro? Como é a sua experiência de rodar com uma moto elétrica no Japão? Bom, a elétrica, é que essa elétrica eu não uso para passeio, né? Eu uso realmente para ir para o trabalho e voltar. Então, é uso extremo mesmo. Nem lavo. Ela está tomando chuva, sol. É a moto para usar e é descartável. Joga fora depois. Qual modelo? Qual modelo que você está usando? Da Niu, né? Que tem aí no Brasil já. Uma representação da Niu. E você, inclusive, mostrou. Você mostrou no salão de Tóquio. Sim, sim, sim. Inclusive, é o Stand. Ele representa várias marcas, inclusive a Super Soco, né? Então, é um apanhado. É a maior importadora do Japão de motos chineses. Então, traz Super Soco, traz a Zero Motorcycle, enfim, a Niu também. E o mercado japonês aqui de motos elétricas é um pouco pequeno, tá? Porque, assim, é uma coisa que eu quero falar também. É. Porque... Cara, o Japão, o transporte público aqui funciona, né? Então, o Japão tem, talvez, eu acho que eu posso dizer que tem o melhor sistema de transporte público do mundo, né? Que eu conheço já. Já fui para os Estados Unidos, já fui para a Europa, já fui para a Inglaterra, enfim, Singapura. Eu só viajo bastante, né? Malásia. Onde mais que eu acho que foi bacana? Ah, bom. Singapura é um bom exemplo. Singapura e Malásia são um exemplo. A Hong Kong também, que o trânsito funciona, né? Mas o Japão, cara, aonde você quer ir, você chega de trem, ou de metrô, né? O trem bala, é muito simples, né? A passagem é das mais baratas, tá? Eu acho que se você realmente tiver uma moto, tiver um carro, talvez acabaria saindo mais barato, dependendo do lugar, né? Uma passagem de trem bala, por exemplo, daqui até Nagoya, que é o centro do Japão, que no Brasil seria algo mais ou menos de São Paulo e Rio, uma via Dutra, essa distância aí. Você paga um absurdo, mais caro que avião, você paga mais caro que talvez uma passagem de avião do Rio para São Paulo, né? É o preço que você fala, mas é cômodo, né? Mas seria proporcional, não seria proporcional ao ganho de um japonês, ou realmente é caro para vocês aí? O custo de vida aqui é alto, então dá para o japonês viajar, passear tranquilo com o trem bato. Então a moto aqui seria um luxo, uma coisa supérflua, o cara que, sei lá, em vez de comprar um relógio da Cassio normalzinho, baratinho, um smartwatch, ele vai comprar um Rolex, um Frank Miller, é isso, é uma moto, como em alguns países da Europa, acontece, Seria uma diversão também? Seria algo... É um hobby, é um lazer, uma diversão, que nem no meu caso, eu tenho uma ADV 150 também, comprei agora, acabei de comprar uma nova, uma ADV, eu tinha uma YZF R25, que é igual a R3 aí do Brasil, né, da Yamaha, aí acabei trocando pela ADV, mas é um hobby, gente, é assim, eu uso para fim de semana, para viajar, para passear... Deixa eu te perguntar, essa moto que você tinha, tipo R3, você se sentia dono de posto aí? Aqui a gente tem uma... É, dono de posto, porque ela bebe feito tio da birosca da esquina, e aí, você aí no Japão, você não se sentia dono de posto, não, Luciano? Sabe que é uma coisa engraçada, né, porque a R3, a R25, bom, tem aqui no Japão e tem na Tailândia também, por causa dessa questão aí de, né, de impostos e tal, que 250 acaba saindo muito mais em conta aqui no Japão, então, no Japão tem a R3 e a R25, as duas custando o mesmo valor, é o mesmo preço. Mas aí o cara fala, pô, que você não compra um R3 e vende a R25? Cara, a R25 vende quatro vezes mais, justamente porque o imposto é mais barato, você não tem vistoria obrigatória, você tem, assim, muitas vantagens na 250, por isso que 250 é um mercado, assim, muito bom aqui no Japão, por isso que a... E ela é econômica? É 250. É econômica, eu acho que eu tenho uma teoria, tá, eu não sei na prática, mas eu tenho uma teoria, eu acho que a gasolina do Japão, que aqui é pura, e vocês misturam etanol, então, acho que essa é a diferença, e aí o setup, né, o setting da máquina e da ECU, acho que não sei se tá voltado aqui pro Japão, não sei se não se adaptou bem ao etanol, essa mistura aí, mas é isso, porque aqui a R25 comigo, cara, fazia, olha, 27, 28, eu fui pra Okinau, tem vídeo no meu canal, uma série Okinau, que é uma ilha ao sul do Japão, uma ilha paradisíaca maravilhosa, né, então eu aluguei uma R25 do modelo atual aí do Brasil, da R3, né, uma preta fosca aí, e ela, cara, fez quase 40 por litro, uma R25. Legal. Né, pegando o trans e tal, fez quase 40 por litro, e no catálogo da Yamaha, a R25 é mais beberrona que a R3, por quê? Ela tem o mesmo bloco, os motores são, assim, basicamente, parecidos demais, são, assim, usam as mesmas peças. O cabeçote é um pouco diferente, o pistão muda alguma coisa só, mas visualmente você não vê diferença nenhuma, basicamente é o mesmo motor, e no catálogo da Yamaha, a R3 é mais econômica que a R25, então, assim, na teoria, a R25 faria mais de 40 por litro aqui no Japão. Eu já andei com a MT-03 aqui no Japão, e realmente ela é econômica, passa dos 30 por litro, né, andando normalmente. Aí no Japão. Sim, aí o pessoal comenta no canal, fala, nossa, mas ela é beberrona, a MT-03, a R3, aí eu não sei te explicar por quê, a dona Yamaha, né, tem que rever isso aí, né, porque muita gente fala que ela é beberrona realmente, mas aqui no Japão a gente não vê isso, ninguém reclama. É, e eles não colocaram, não colocaram comando variável de válvula nessa moto específico, mas, por exemplo, na MT-15 tem... Inclusive, a R15 tá aqui no Japão já, ela é linda, essa moto, a nova, a nova V4, né, ela é linda, essa moto com quickshifter, nossa, é uma moto maravilhosa e é barata aqui no Japão, viu, porque ela vem diretamente da Índia, né, o importador da Índia acaba saindo mais barato, né, mas bem, bem barato mesmo, é, tem uma fila de espera enorme pra essa nova R15, aí o japonês aqui, ele tá aguardando a nova R25, né, o novo modelo, já passou um tempinho, Inclusive, essa versão atual da R3 aí tem aquela, a mesma rabeta, o mesmo chassi, o mesmo motor da primeira geração, né, já de dois mil e noventa e, quanto que é, dois mil e sete, né. Não sei, o projeto já é bem antigo, então tá precisando realmente dar uma renovada aí em tudo, na eletrônica, na suspensão. Então, é uma moto boa? Aí, na Ásia, ela cabe por causa dos incentivos fiscais, mas fala um pouquinho pra galera aqui, como é que é essa, você já testou essa moto e sua visão dessa moto aí, ela tem futuro aí no Japão, a galera gosta, é barata, é cara, explica um pouco aí. Eu tô devendo um test-ride longo, né, com essa moto, até porque essa moto é daquelas que se você sentar, você acaba comprando, né, mesmo você não tendo dinheiro, porque cara, o ronco é uma coisa animal, né, quatro cilindros, nossa senhora, né, quatro em um. E 250, cara, e 250 deve ser uma loucura, uma levinha, cara. Mas, assim, ela é uma moto premium, é uma moto cara, então, eu acho que no Brasil, a galera, muita gente vai falar, poxa, mas ela custa mais caro do que uma 650KRT, ela tem um preço da Ninja 650KRT, né, tá certo, você não pode comparar uma quatro cilindros com uma dois cilindros, né, mas pela especificação técnica, é claro que a 650, ela vai andar muito mais, ela vai ser mais econômica, né, então, racionalmente, a 650KRT é a melhor compra, mas emocionalmente, é claro que a 250 vai ser a melhor compra, claro, né, se você comprar com coração, né, não comprar com a cabeça, você vai comprar a ZX25R, né, 250, quatro cilindros, que é o que o japonês tá comprando, né, essa moto tá entre as 10 motos mais vendidas do mundo, tem, é, ela tá entre as 10 motos mais vendidas aqui no Japão, né, se você tem uma ideia, a anterior é uma Kawasaki também, né, que é a, 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 a Z, né, a 900, né, então, é, a Kawasaki aqui vende bastante também, Vestes também vende bem, então tem bastante saída, mas essa Ninja, inclusive ano passado ela foi eleita, né, aqui no Japão pela, pela maior revista, né, aqui do Japão como a, a melhor moto, né, a moto do ano, né, essa ZX25R, já foi, já tem dois anos, né, do seu lançamento, e ano passado eles elegeram, elegeram com a moto do ano, né, então, nessa onda, nessa, nesse, nesses tempos atuais, onde todo mundo fala em eletrificação, né, em motos ecologicamente corretas e tal, você eleger uma moto quatro cilindros até causa um pouco de impacto, né, você fala, nossa, mas será mesmo, né, quatro cilindros, você tá, é uma moto, né, não muito ecologicamente correta, né, você tá, você queima, é beberrona, queima muita gasolina, mas assim, é, 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 é adrenalina, cara, é, é, a adrenalina, a adrenalina pula. Deixa, vamos voltar, já já a gente volta para, 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 para as, para as motos a combustão, eu quero voltar a falar de mobilidade elétrica, é, primeiro que eu quero tirar uma dúvida, é, você, é, você carrega a tua moto na tomada de casa, ou a tua moto, ela já tem aquele conector que você pode parar em algum lugar, e qual a autonomia da sua moto, e se tá te atendendo normal aí? Sim, bom, a minha moto, ela é da categoria das, é a New UQI, né, da categoria das cinquentinhas no Brasil, seria, né, então, é, bom, 500, 600 watts, é essa potência de, de operação, né, potência de pico, se não me engano, era, acho que era 3 mil watts, mas é, nunca, a gente chega isso aí, né, a gente olha a potência de operação, 600 watts, é pouca coisa, ela dá uma velocidade máxima de 49 km por hora, né, mas por lei aqui no Japão, olha só, você tem que andar 30, né, porque se passar de 30, você toma muito, e ninguém anda 30, né, pra falar a verdade, ninguém anda 30, é, tem aquele, né, o valor de elevador, é mesmo, cara? Porque ela é considerado ciclomotor aqui no Japão, motos, moto cinquentinha aqui, você não precisa ter carta de moto, você pode dirigir com carta de carro, e entra na categoria das cinquentinhas, são ciclomotores, e aí você tem que andar 30 por hora, mas isso aí é suicídio, que, pô, o caminhão te atropela, o carro te atropela, é perigoso demais, então... Mas você tá rodando a quanto, 40? Cara, eu vou na máxima, eu tô sempre com um acelerador ali no talo, eu sigo o fluxo, né, porque senão é muito perigoso, né, as ruas aqui são estreitas, o país é pequeno, né, as cidades são apertadas, então se você fica andando a 30 por hora, você tá sendo ultrapassado o tempo todo, então é muito perigoso, né, apesar de que, né, assim, existe o respeito, existe tudo, mas, cara, é, você, vem um caminhão aí, né, uma carreta do seu lado, você não sabe se o cara vai, né, te fechar ou não, então você tem que, você tá olhando direto no retrovisor e tal, é muito tenso, é muito tenso, então quem tem cinquentinha aqui, geralmente ele passa da, né, da velocidade permitida, mas assim, também a polícia faz vista grossa, não tem, não tem muito problema não, você nunca viu assim... Qual autonomia, Adão? Autonomia, já que você falou em autonomia, o catálogo, né, o Mundial, da Nil, diz que ela roda 72 por litro, não sei, por litro não, 72 com a bateria cheia, né, nunca que chega isso, aliás, essa é uma questão que o pessoal, né, quando eu testei a PCX elétrica, aí o, na real mesmo, ela roda 47, 45, aí você tem que somar mais 10 quilômetros por hora, ó, na real ela vai dar uns 60 por litro a PCX, a minha moto, na real, ela tá rodando, tem uns 45 quilômetros, tá, com uma bateria cheia, catálogo 70, na real 45, tá, então assim, a diferença que é aqui, em relação ao Brasil, o Brasil, você tem várias motos elétricas sendo vendidas e importadas, agora, né, assim, semi-nacionais, mas você não tem um órgão regulamentador, ou que controla, ou de repente um inmetro, obrigação, obrigatoriedade, um inmetro, controlar, né, fazer um teste, e criar, assim, um padrão, né, de teste, então vai o que o povo compra que tá no catálogo, então assim, o catálogo tá explicando que a moto faz 130, que eu acho que não existe uma moto hoje elétrica no mundo que faz, que roda 130 com a bateria, com a carga, nem a Harley Davidson, né, a LiveWire, nem ela vai rodar 130, acho que é muito difícil, a não ser que você ande a 30 por hora, né, eu acho muito difícil, não existe ainda com essa tecnologia que a gente tem de baterias de lítio, não existe, então as pessoas que escrevem no meu canal, falam, poxa, mas tal modelo, modelo A, modelo B, ela faz mais de 90 quilômetros com a bateria, né, cara, você quer andar 20 por hora, ela vai fazer, a minha moto também, se eu andar 20 por hora, naquele modo 1, tem modo 1 e modo 2, né, de potência, se eu andar no modo 1, ela acha que ela vai fazer os 70 quilômetros, assim, com a bateria, mas ninguém usa, né, o Chico, ninguém anda, né, você que já andou de moto elétrica também, você sabe que é muito perigoso. Eu tenho uma. Então, não, eu vi vídeo, sei que você parou no meio de uma, né, de uma rodovia e foi tenso ali, não foi, você queria atravessar e não conseguiu. Então é... Porque ela entrou no modo de segurança, cara, e aí acabou a força. Exatamente. Aliás, é uma coisa que, assim, as pessoas olham, a bateria tá, ela roda no catálogo, 70 quilômetros, que é o caso da minha moto, 70 quilômetros que eu tenho de autonomia, você acha que, e aí na real ela vai rodar 40, tudo bem, você tem na cabeça que ela vai rodar 40, mas não roda 40, por quê? A partir de um certo, sei lá, uma certa porcentagem, ela entra nesse modo tartaruga aí, né, esse modo de segurança, e aí você não consegue fazer nada. Deixa eu te falar, mas a marca, ela mudou, o mapa, exatamente por causa desse vídeo, porque eu tava, eu passei um risco ali tremendo, e a marca, ela viu isso, e tirou, fez uma atualização, e eu chamei aquilo ali de death mode. Então, porque, cara, é um modo pra matar o usuário, porque a moto se protege, mas não protege o usuário. É, maluquice. A New continua tendo isso, né, a gente tem o modelo, acho que o NQI, ou o MQI também, acho que é só o MQI que vende no Brasil, né, não sei, eu tô um pouco por fora aí, mas eu sei que tem um modelo aí no Brasil que é equivalente a categoria das 125, 150, né, e com duas baterias, é claro, e ela, quanto que dá de velocidade máxima? Acho que dá uns 80 km por hora de velocidade máxima, né. E esse modelo, sim, esse da New, como todos os outros modelos da New, ele, quando chega ali, acho que 20% de carga, ela entra nos 20% de potência, então, de 20 km por hora, então é impossível você andar nessa velocidade, né, é querer ir pra morrer mesmo. A marca resolveu esse problema, que é a volts, né, eles mudaram, eles tiraram esse death mode, e a moto, agora, ela vai até o fim da carga, até o talo, só que você sabe que a bateria, ela tem lá, o que mostra lá 100%, não são 100%, né, são 80%, eu acho, porque ela sempre deixa uma margem lá pra não danificar, né? Sim, danificaram os companheiros, até bom, né, porque quem tem, todo mundo tem smartphone hoje, acho que muita gente sabe que você não pode também carregar, usar sempre com o celular carregado, ou, né, deixar a bateria acabar, né, drenar completamente a bateria, que não faz muito bem pra saúde da bateria. Mesma coisa, vale, né, pros carros, pras motos também, então, é bom ter esse sistema de segurança meio que escondido, né. Então, quando eu testei a PCX, né, no caso a PCX elétrica, que é o vídeo mais acessado no meu canal, e é um vídeo de dois anos atrás, e até hoje tem pessoas achando que o vídeo é de ontem, e aí ficam comentando e tal, e tal, o modelo já é antigo e tal, mas as pessoas comentam e até hoje, aí faz as mesmas perguntas, eu respondo todo mundo, claro, né, mas as pessoas falam, olha, mas só roda 45 quilômetros e tal, mas aí eu explico a todo mundo que tem esse modo de segurança, e no Japão ainda tem um órgão regulamentador que é o Ministério, né, é o Ministério dos Transportes, que controlam tudo isso, e eles exigem de todas as montadoras colocarem esse valor de 10% de autonomia a mais escondido, né, justamente em fator segurança mesmo, porque aqui no Japão, se você tiver pane seca, no caso de moto gasolina ou pane, né, elétrica, você toma multa aqui, então é multado, toma ponto na carteira, aí também é exatamente a mesma coisa, então você não pode deixar a moto morrer por falta de gasolina, por falta de eletricidade, né, por falta de bateria, então é, o Ministério exige isso, pelo menos você tem aí uns 10% pra você achar uma tomada, achar um posto, né, e aí, já que eu falei em tomada, voltando na questão da tomada da moto, é Guil, né, é uma moto importada, aqui no Japão ela não é nem da Honda, nem da Yamaha, nem das marcas, assim, BMW, Harley Davidson, essas marcas que tem motos grandes, né, o Zero Motorcycles também, então a gente sabe que no mundo tem alguns plugs, que é o, por exemplo, o mais famoso, acho que é o CHA Demo, né, C-H-A Demo, que é usado pela Volvo no Brasil, acho, né, dos carros, acho que a GM passou a usar também esse tipo de conector, né, ele é um plug gigante, tem vários buraquinhos ali, você encaixa ali no ponto de recarga, né, que é espalhados na cidade, né, e aí é super rápido carregar, então essas motos da New ainda não tem isso, a PCX da Honda também ainda não tem sistema de carga rápido, mas, por exemplo, o modelo da Yamaha que eu mostrei aí no salão de Tóquio, tem um vídeo aí no canal, no meu canal, esse modelo já sai com esse carregador, como o da BMW, né, a da Zero Motorcycles também já tem, né? Sim, é um plug grande, você conecta no mesmo, né, posto, no mesmo ponto de recarga dos carros, e aí sim, você tem, no caso de carro, um Nissan Leaf, eu pego o exemplo de um Nissan Leaf, ou um Tesla, você consegue carregar 80% da bateria em 40 minutos, né, que aí dá pra você rodar 400km, 500km, no caso das motos, eu vou pegar o exemplo da Yamaha ou da BMW, você roda, você conecta, sei lá, por volta de 20, meia hora, né, 20 minutos, meia hora, você consegue rodar aí 120km, 150km com a carga cheia, é uma mão na roda, é bom, tem em todo lugar? No Japão tem, então tem shopping, tem, né, até posto de gasolina, é, nas rodovias expressas, né, nas paradas, tem em todo lugar, então você, aqui no Japão, quem tem carro elétrico, assim, não, tá tranquilo, cara, é um país pequeno também, né, aí ele é pequeno, então você consegue ir de ponta a ponta sem problema nenhum, sem parar no meio do caminho por falta de eletricidade ali, né, de reabastecimento. Por enquanto, tá, eu não sei se realmente a demanda aumentar, a procura aumentar, né, e aí acho que realmente vai acontecer de ter carro na fila de espera do cara ficar meio que estressado, ah, não quero mais saber de carro elétrico, né, mas por enquanto ainda tá dando, tá, o número de carros, veículos elétricos aqui, acho que não representa nem 1%, respeito aqui do mercado Japão. É isso, eu quero chegar nesse ponto, mas aí só pra gente fechar em relação à sua moto, você carrega na tomada de casa, então, como eu faço com a minha. Sim, 100 volts, aqui a gente tem 100 volts, tomada 100 volts ou 200 volts, né, então, carrega, é bivoltagem, carrega em qualquer lugar e, como a minha bateria é pequena, então, em 4, se você tiver com a bateria totalmente vazia, em 4 ou 5 horas ela tá completamente carregada e deixa a noite carregando, então, é isso. Não dá pra carregar mais rápido do que isso, né, é por aí. E tá te atendendo? Ela te atende bem? Quando eu vou pro trabalho, até o ano passado, até o final dos ONP de Tóquio, o escritório ficava longe, ficava 29 quilômetros de casa, aí sim não dava pra ter uma moto elétrica. É, assim, é aquele, né... É o limite, ainda tem que levar o carregador pro trabalho. Até dava, mas se acontecia alguma coisa, algum problema, tiver que passar em algum outro lugar, ou, sei lá, pegar um trânsito terrível, não conseguir cortar, aí já eu ia ficar sem bateria. E é claro, a bateria vai ficando velha, né... Não, só continuando o assunto, a bateria vai ficando velha, você sabe que é igual ao celular. No começo, quando você tá com o celular novinho, a bateria dura um dia, dois dias, né... Aí você tá com o celular dois anos, pô, a bateria dura meio-dia. Mesma coisa pras motos também, a bateria vai ficando velha, então a moto que rodava, sei lá, 40 quilômetros, vai passar a rodar 30, depois 20, né... Aí é a hora de você trocar a bateria. No caso, agora, o novo endereço meu, do escritório, fica a 8 quilômetros de casa, então eu consigo rodar até 3 dias com a bateria, mas eu carrego todo dia. Eu tenho esse costume, esse hábito de carregar todo dia. Mas você já ficou na mão? Não, não, por enquanto não. Só uma vez que o modelo, não sei por que acontece isso, o modelo da Niu, ele exige o GPS, né, pra ligar todo o painel e tal, então ele tá sempre... Sei lá, gente, muita gente se fala em vazamento de informações pra China, sei lá o que é que acontece, né, informações pessoais, sigilosas, não sei, tá, eu tô falando isso, os americanos falaram, na era Trump, né, barraram aí o... TikTok. TikTok, enfim, né, e vários outros aplicativos chineses, justamente por causa disso. E as motos da Niu tem essa particularidade, que em todas as motos, você tem que... É obrigado a ficar conectado no GPS o tempo todo. Então a moto, ela drena 100% de baterias por dia, por dia. Então, mesmo com a moto parada, ela tá roubando bateria, justamente pra alimentar a CPU, alimentar o sinal de GPS, né, ele tem um chip lá ali. Eu não sei, ele tá mandando informações ali, direto ali pra, não sei aonde, lá pra mesa do Xi Jinping, do presidente da Xi Jinping, enfim, não sei, não sei o que acontece, mas ela tá mandando, né. Então, é isso, né, então são 8 quilômetros, vai e volta, eu carrega todo dia e... E eu procuro ser feliz com essa moto aí, mas ela tá me atendendo sim, tá. Vai, me leva pro trabalho e volto, tô meio ano com essa moto, nunca tive problema e o único problema realmente foi esse problema do GPS que, às vezes, quando eu tô com a moto num lugar coberto, ou tá nublado, né, quando sai, tá nublado, ele demora um pouquinho, demora um minuto pra estabelecer ali o odômetro e tudo, fica tudo zerado ali. E eu não consigo andar, ela anda, mas velocímetro, relógio, fica tudo zerado no painel. É um problema, assim, particular da Niu, então acontece, assim, situações extremas, tá, tá muito nublado, né, um dia chuvoso, eu tiro, acabo de tirar ela de uma parte, de um estacionamento coberto, acontece isso, aí eu tenho que esperar, tipo, quase um minuto pra ela estabelecer, pra ligar o painel, aí eu saio. É, é isso, né, não sei se vai ser uma, vai ser normal isso daqui pra frente, né, a moto tá sempre ligada no GPS, né, mandando informações pra não sei de onde, mas vai acontecer sim. Ah, inclusive, eu fico muito preocupado, né, porque, assim, a rota, todo lugar que eu ando, a moto tá mandando essa informação da minha rota, né, onde eu moro, meu endereço, os lugares que eu frequento, então... Seu hábito de uso, né? Sim, são informações super, que hoje em dia, se você for vender isso, né, algum hacker aí, aí fora, o cara, sei lá, vai até te pagar uma boa grana, né, tem informações sigilosas de um milhão de clientes, né, tá aqui, ó, é onde que o cara anda, o que o cara costuma fazer, que hora que o cara acorda, tudo isso, né, o tipo de celular, o oeste que o cara usa, é isso, né, são informações que, assim, quando você compra a moto, você tem que dar um aceito, né, e aí você não sabe realmente o que tá indo, mas, enfim, até agora não tive muitos problemas com a Nil, não, mas, assim, tô falando, assim, no meu uso, tá, agora, pra quem tá no Brasil, vai pegar uma rodovia, não recomendo, né, pegar uma rodovia, eu quero ir em São Paulo-Rio, né, Rio-Minas, não, não recomendo uma moto elétrica, ainda não, ainda tá cedo indo pro Brasil, né, até, e japonês também, ele não é maluco, eu quero ir daqui até Nagoya, que é 300 quilômetros, ele não vai pegar uma moto elétrica pra fazer isso, ela é louca, vai de moto gasolina, que ainda a gente tá podendo, né, andar com a moto a combustão, tá, estamos podendo, então vamos aproveitar, né, quanta gente tá podendo, é isso. Suda, agora, só pra gente fechar essa questão de mobilidade elétrica, e aí, eu, eu, essa parte é muito importante, que eu quero que você dê a sua opinião, e a sua visão de como está a mobilidade elétrica agora no Japão, e a sua visão de futuro, eu já vi um comentário seu, inclusive um inscrito meu, Davi Alves, e também foi um dos motivos de eu ter entrado em contato com você, porque você foi de uma gentileza extrema com o Davi, porque você fez um mega texto, carinhosíssimo com ele, e o Davi, ele mandou pra mim, ele fez, cara, esse cara é espetacular, olha o texto, e você foi super carinhoso, cara, com um comentário, ele fez uma pergunta pra você, e você foi super gentil, isso é raro, cara, e foi um comentário no vídeo seu, do Salão, eu acho, se não me engano, e você foi muito gentil pra falar da mobilidade elétrica, então, eu quero dar o espaço pra você falar, primeiro, o agora, no Japão, como é que o japonês, ele tá usando veículo elétrico, moto elétrica, carro elétrico, é útil, serve, não serve? E eu queria que você também falasse da sua visão de futuro, será que vai colar esse troço? Será que realmente a mobilidade, os veículos elétricos, eles estarão tomando conta das ruas até 2035, que é o que a Honda está planejando no seu planejamento estratégico? Tem lá, eu já vi esse planejamento estratégico da Honda, eu já vi, 2035, tudo avião, eles falam até de avião, cara. Sim, 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 é por isso que eles saíram da Fórmula 1, inclusive, né, saíram da Fórmula 1 justamente porque eles quiseram mudar de foto. Então, fala, fala à vontade, eu quero que você, porque, cara, você tem um conhecimento profundo disso, então, manda ver aí. Bom, tem até a notícia nova que eu soltei, acho que no último vídeo, faz tempo que eu não solto o vídeo, mas, exatamente, foi em abril, né, que houve a Honda, fizeram uma aliança, a Honda, o grupo Enels, que é a maior rede de posse de gasolina aqui no Japão, e hidrogênio também, e todas as marcas japonesas, né, a Yamaha, Kawasaki, a Suzuki. A Enels é majoritária desse grupo, depois vem a Honda, né, com outra grande parcela das ações, aí depois 5% para cada, né, Kawasaki, Yamaha e Suzuki. O que que é isso que eu estou falando? Que nova empresa é essa? Eles querem fazer esse swap, esse posto, essa rede de compartilhamento de baterias, né, que é o swap, que você chega com a, né, sua moto elétrica, pega a bateria descarregada da sua moto, né, tira, coloca no compartimento, pega uma bateria nova e coloca, e é isso, né, você pega a sua usada e pega uma carregada, é isso, esse é o swap. E o grupo Enels, ele tem 12 mil postos de gasolina aqui no Japão, então a ideia é de primeiro implantar esses pontos de swap, já começou, já inclusive, em todos esses 12 mil postos de gasolina do grupo Enels, e aí você, além disso, eles querem implantar também em bibliotecas, em estações de trem, lojas de conveniência, supermercados, então você vai ter uma rede, assim, para não reclamar, para ninguém reclamar por falta de bateria, né, aqui, então dá para você ter uma bateria pequena hoje em dia, tá, de moto elétrica e ir trocando, né, dá até para você fazer uma viagem longa, porque se realmente vingar essa coisa dos 12 mil postos, você esquece, você pode rodar aqui a cada 2, 3 quilômetros e trocar a bateria, ir trocando, isso é possível hoje em dia já, já acontece na Ila do Sul, em Okinawa, tá, acontece em alguns pontos aqui de Tóquio, né, no Sul também, em Fukuoka, né, mais ou menos em fase de teste ainda, porque a empresa começou em abril desse ano, tá, estamos falando, quem está assistindo esse vídeo agora em 2025, em 50, estamos em 2022, tá, em 2022 essa live, então agora em abril que eles inauguraram essa nova empresa, essa nova companhia, mas isso estamos falando de Japão, que pode sim virar um modelo para o mundo inteiro, quem sabe no Brasil, tá, então a Honda está colocando muita força, o padrão de baterias é o padrão da Honda, então quem assistiu meu vídeo ali da PCX elétrica, é uma bateria padrão até grandinha, tem 11 quilos a bateria, né, cada uma, e ele é o padrão que todas as outras estão usando, inclusive a Honda já fez uma aliança, já tinha feito uma aliança com a KTM, né, e com o grupo Piaggio também, a italiana Piaggio, mas umas outras montadoras também, e aí todas também resolveram adotar esse sistema, né, de baterias da PCX, para motos pequenas, motos grandes, de maior cilindrada, no caso, equivalente a maior cilindrada, eu acho que as montadoras vão recorrer ao modelo da Yamaha, aquela bateria embutida que você não consegue tirar mais, como se fosse Tesla, né, Tesla, o carro, então a bateria embutida, que ela é grande, não dá para você, você vai carregar 50, 60 quilos ali no braço, né, para trocar, não, ela vai ser embutida, você vai carregar naquele Quick, né, no recarregamento rápido, mas é uma moto pequena que eu acho que atende aí o maior, né, o maior número de público aqui no Japão, né, que a procura aqui por 125, né, essa categoria é muito grande, então acho que vai atender bem. Por enquanto, tá, é o que eu disse, né, acabei de falar, ele não representa nem, não é nem 1%, é abaixo de 1%, tá, do número de vendas do total, assim, as motos. Isso é o agora, é o agora. É o agora, é agora, mas assim, a visão das montadoras, realmente, o investimento é grande, que nem você disse, né, em 2025 já começa aqui no Japão, esse plano da Honda, vai até 2030, então a Honda quer realmente eletrificar ou usar também o hidrogênio, porque, como acabei de falar, o grupo Enels, tá, essa grande companhia, ele também tá colocando, tá transformando seus postos de gasolina, tá virando a chave, né, pra postos de hidrogênio, né, e hidrogênio é muito bom, célula de combustível, né, pra quem quiser saber mais, dá uma pesquisada no Google depois aí, sobre célula de combustível, né, Fuel Cell, dá uma procurada, porque talvez possa ser aí uma alternativa pro futuro, né, já entrando no assunto do futuro aí, porque você consegue carregar, por exemplo, um carro, que pra rodar 500km, você carrega em 5 minutos, no caso, a eletricidade, você teria que esperar 80 minutos, quase uma hora pra carregar essa bateria aí, no hidrogênio não, é uma pistola que você, né, é quase como se fosse um ar comprimido, você enche de hidrogênio o cilindro e roda 500km tranquilo, e tem dois modelos, né, tem o da Toyota, que é o Toyota Mirai, e tem o modelo da Honda também, são dois modelos que estão no mercado, ainda custa muito caro, né, roda nos Estados Unidos, na Europa também tem alguns modelos, o modelo ainda custa muito caro, porque, assim, a pouca procura, então, acho que quanto mais tiver procura, aí, acho que o preço, acho que não, a tendência é essa, né, do preço ir caindo, né, então, por enquanto, são apenas dois modelos disponíveis no mercado japonês e alguns, e vários postos, né, alguns, não, pode ser que aqui perto de casa mesmo, assim, que não é nem, é uma, não mora em nenhum bairro muito grande, nem central, assim, mora um pouco mais retirado, mas já tem dois postos de hidrogênio ali, perto de casa, então, se eu tivesse um carro movido de hidrogênio, ou uma moto movida de hidrogênio, já estaria, assim, tranquilo, não ficaria, assim, parado por falta de hidrogênio, né, hidrogênio é isso, né, você não move hidrogênio, a moto por hidrogênio, ou o carro hidrogênio, é, eu queria que você explicasse isso, é, ele transforma por eletrólise, transforma o hidrogênio em eletricidade, a eletricidade vai armazenada, né, é armazenada... Tem uma micro usina, né, sim, uma micro usina, faz aquela eletrólise toda, né, e o que sai do escapamento é água, né, água potável, inclusive, eu já fiz até matéria pro, foi pro jornal hoje, o jornal da Globo, uns quatro anos atrás, eu fiz essa matéria, foi com o Márcio Gomes, e aí, coloquei um, a gente colocou, né, um copo, o Márcio Gomes coloquei um copo, né, um copinho ali no escapamento, posso tomar mesmo, ele tomou água, né, tranquilo, água potável que sai da licura, né. E o interessante é que, é, é, acaba se tornando rápido o carregamento, mas em contrapartida, pra motos, o problema é armazenamento, né, você tem o armazenamento e você tem aí a questão de, de você ter essa micro usina, tem que, tem que reduzir bastante o tamanho, e o problema pra moto é o armazenamento, né, porque acaba ficando complicado, né, eles ainda não acharam uma forma mais adequada pra você ter uma moto a hidrogênio. Sim, ó, todas as marcas, todas, acho que com exceção da Kawasaki, tá, a Honda, Yamaha e a Suzuki, eles têm projetos aí de motos a hidrogênio, e a Suzuki é a primeira, né, que já tem esse projeto há mais de 10 anos, né, eu fiz uma, já teve vídeo, fiz vídeo falando sobre isso, eles testaram, rodaram, tô esperando só, acho que o, um subsídio melhor do, 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 do governo, né, pra liberar essa moto aí pro público, mas eles estão com a moto prontinha, que é a Burgman 200, eles só tiraram o motor a combustão e colocaram ali o cilindro e tal, no central, né, ali, no meio das pernas, o piloto, onde é o tanque, eles colocaram o cilindro, e essa moto aí promete rodar aí uns 150, quase 200 quilômetros com, né, um cilindro cheio de hidrogênio, né, tá aí, o projeto tá aí da Suzuki, poderia sim, esse mesmo, né, motor, não sei se é, unidade de potência, como a gente fala na Fórmula 1, né, a gente pegaria essa unidade de potência e colocarem, acho que em qualquer moto é possível adaptar sim, né, então tá voltando só um incentivozinho aí do governo pra, né, pra poder tornar isso uma realidade aqui nas ruas japonesas, mas assim, Porsche tem, modelo a gente já tem, e as marcas, as montadoras já estão investindo nisso, né, eu só queria, o Chico, falar, assim, falando ainda da questão das baterias, né, porque o Brasil, bom, o Brasil e o Japão, assim, são, além de estarem do outro lado do mundo, mas assim, tem a visão completamente diferente do, né, de, de, assim, de como consumidor e tal, o brasileiro, ele, assim, ele, hoje em dia, com a gasolina cara, ele quer comprar moto elétrica pra fugir da, 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 né, do preço alto da gasolina, ele não quer pagar, ele acha que tá, vai economizar dinheiro e ele tá buscando a moto elétrica, teoricamente pode ser que sim, aí, eu já falei isso em alguns vídeos meu, é, dois anos depois ele vai ter que pagar, desembolsar uma fortuna, né, pra comprar uma bateria, vai ter que, operar um rim aí pra comprar uma bateria nova, custa caro. É, no mínimo, no mínimo 5 mil reais. Já o japonês, o pensamento japonês, ele, claro, o poder, poder aquisitivo é mais alto, né, a gasolina é cara, tá subindo o preço também, porque a gasolina não é, não, não brota aqui da, da, do solo japonês, é comprada do Oriente Médio também. É, vocês importam. Sim, né, do Oriente Médio o preço é mundial, né, tabelado mundial, então o preço aqui também sobe. O japonês reclama? Reclama. Mas o japonês, ele compra, ele tá comprando moto elétrica por quê? Ele pensa no meio ambiente, então é um pensamento totalmente diferente. Caraca. Ele quer ser ecologicamente correto, é isso, né, então... Mas é ser ecologicamente correto? Sim, 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 até porque, até porque a gente teve aqui, depois daquele, o acidente nuclear de Fukushima, né, Fukushima, sim, de Fukushima e tal, e aí, assim, o Japão teve que parar todas as usinas nucleares, que é o que sustentava o Japão, né, a gente não tem hidroelétrica pra atender todo mundo. Pois é, cara. Aí o pessoal fala nos comentários, não, por que que não coloca painel solar, né, celular fotovoltaica, cara, Brasil pode ser até que seja possível, mas Japão, vou pegar o exemplo do Japão, da Inglaterra, chove muito, chove muito. Agora mesmo, começou agora, né, vai ser maio, junho e julho, três meses que chove todo dia, não tem, vocês não tem sol. E aí você tem um inverno rigoroso, que o dia é curto, né, a gente tá bem no hemisfério norte, bem acima, né, pra quem acredita em terra redonda, tá, gente? Estamos no hemisfério norte, tá bom? Estamos no hemisfério norte, né, então no inverno aqui, verão, né, verão no outro lado do mundo, hemisfério sul, hemisfério sul aqui, hemisfério norte, então o dia fica curto, então temos pouca incidência de sol e aí também pouco, pouca energia, né, pouco sol pra carregar, né, pra alimentar esses painel solares. Então, assim, a gente tem campus de painel solar? Tem, mas não é suficiente pra abastecer uma cidade, uma vila, né, abastece, eu tenho em casa, inclusive, né, aqui em casa eu tenho telhado inteiro, né, mas dá 2, quanto que dá? 2,6 quilowatts, acho, no máximo, no pico, né, é pouca coisa. E você vende o restante pra rede? Sim, sim, quando eu não tô usando a companhia de electricidade, compra a minha, eu tenho dois disjuntores, né, fora aí, e aí tem um disjuntor onde aparece ali vendas de... Isso é muito legal, cara, é muito legal. Muitas casas, sim, mas assim, é... Uma curiosidade, aqui no Brasil, o governo quer cobrar imposto do sol, cara, mas enfim, coisas do Brasil, cara, é, coisas do Brasil. E aí, voltando no assunto, deixa eu só continuar aqui, das baterias do Japão, ver, né, o veículo elétrico como uma coisa ecológica, e aí eu entrei no assunto aí das usinas nucleares, aqui a gente queima, queima, tá queimando gás, né, queimando gás natural, ou seja, emitindo aí muito, né, dióxido de carbono no ar, enfim, então ecologicamente correto não é, né, por enquanto. Assim que liberarem as usinas nucleares, eu acho que isso vai acontecer de um dia pro outro, a gente tem toda essa questão da guerra na Ucrânia e tal, você vê que a Alemanha já passou, né, a religar algumas usinas, então assim, eu não sei, o futuro pode mudar muita coisa, né, a gente tem essa questão aí da eletrificação e tal, mas se acontece uma guerra, acontece alguma coisa, muda tudo de um dia pro outro, né. E o Japão, tá, a gente tá usando carro elétrico, a gente tá usando uma energia elétrica que, assim, na prática tá poluindo, né, então os japoneses sabem muito bem disso, futuramente não sei se vão religar, são várias usinas aqui no Japão, se realmente ligar todas as usinas vai atender muito bem, a gente não vai ter problema de, né, de falta de energia elétrica no futuro, e a gente pode ter toda a frota de carro, de veículo, de caminhão, enfim, elétrico, que só com as usinas nucleares isso vai ser suficiente já. A gente não tem ainda, né, então se a gente continuar desse jeito sem usina nuclear, né, a gente, eu digo Japão, tá, o japonês, vai ser um problema lá pra frente, né, eletrificar toda a frota, por isso que os japoneses estão vendo também a possibilidade do hidrogênio, que também é uma saída pro mundo inteiro, não adianta aí no Brasil também, você querer eletrificar a frota inteira, já pensou? Quanto de veículos que tem no Brasil? Se você eletrificar toda a frota, o que que acontece? Você não vai ter energia nos hospitais, nas escolas, na sua casa, você não vai conseguir carregar mais seu celular, né, então é complicado, você tem Itaipu funcionando ali, né, todo vapor, você tem furnas, né, e algumas duzenas, estações, né, eólicas e solares, mas isso aí não vai ser suficiente se realmente toda a frota do Brasil for eletrificada, né, então é uma questão a se pensar, né, e aí tem essa questão também do meio ambiente, o que não é ecologicamente correto, que os japoneses também não acham que é ecologicamente correto, é a reciclagem das baterias, né, porque a gente sabe que tem elementos ali dentro de uma bateria de lítio que não são recicladas e são super perigosas aí pro meio ambiente, tá causando problema ali na China, a gente sabe que a China tem cemitérios e cemitérios de carro, veículos, eles começaram muito cedo, né, a questão da eletriplicação dos carros, das motos, por quê? Pequim, vou pegar o exame de Pequim, Pequim é uma cidade que já há muito tempo, eu não sei se quiser exatamente a partir de que ano, mas lá eu já fui várias vezes a Pequim, lá é proibido, né, você usar, por exemplo, moto a combustão, você não pode, proibido, e carro elétrico, você tem a facilidade, você pode comprar, eu quero comprar um carro, então compra um carro elétrico, você consegue comprar, carro a combustão você tem que entrar numa fila de espera, e essas filas de espera, olha, pode demorar até 10 anos que você conseguiu comprar um carro a combustão, em Pequim, se você é morador de Pequim, justamente pelo problema do ar ali, que é muito poluído, eles quiseram reduzir isso, estão conseguindo, tá, e em Pequim, moto elétrica é o que roda, é a única coisa que roda, você não pode rodar, é proibido, é multa, você não consegue comprar, não consegue emplacar, é só a elétrica que tem, só em Pequim, tá, se você sair de Pequim, é normal, em Xangai, em qualquer outra cidade da China, é ok, você pode rodar com moto a combustão, mas em Pequim não pode, já há de muito tempo, por isso que, assim, eles começaram muito cedo, então tem muita moto elétrica, tem essas motos fabricadas de fundo de quintal, com bateria de chumbu ácido, tem bastante disso rodando na China, né, é um caos no trânsito lá, porque eles usam mesmo uma passarela, né, então fica lá, você não consegue andar, né, como pedestre, porque tem muita moto atravessando, e é perigoso, dá muito acidente. E aí tem essa questão dos cemitérios de motos, os chineses não sabem o que fazer com as motos que ficam ali na sucata, né, as baterias de lítio, bateria de chumbu ácido, que estão ali na natureza, jogadas, e esse é um problema que eu acho que poderia acontecer no Brasil também, o brasileiro não vai querer pagar dinheiro, né, pagar, ah, pô, vou ter que pagar tantos reais para jogar essa bateria fora, o japonês já está acostumado, porque o lixo aqui para você jogar fora tem que pagar, né, eu vou jogar uma cama, pô, cara, uma cama, um colchão, pô, é paga uma grana, tem que ligar para, tem que ligar para agendar para você levar, muita gente guarda, guarda esse lixo na varanda, eu tô ligado, eu tô ligado, tô ligado. E uma coisa que é tóxica, uma coisa que é perigosa para o meio ambiente, aí sim, isso vai pagar horrores de dinheiro, né, então é, uma bateria de moto já é uma coisa grande, né, 10 quilos, é caro para você jogar esse negócio fora, então, por exemplo, se você comprar uma moto da Honda, da Yamaha, você consegue ainda devolver essa moto para a montadora, para autorizada, existe um, não um esquema, mas um sistema que eles criaram, né, para você não evitar de jogar isso na natureza, jogar no rio, jogar, enterrar essa bateria, né, eu acho que muita gente poderia fazer aí no Brasil, ah, vou jogar no quintal aqui, mas está nem aí, se tem embaixo tem um lençol d'água, se... Você levantou um ponto muito importante, você levantou esse ponto muito importante mesmo. Porque eu quero falar assim, ah, bateria acabou, vou jogar fora, não vai querer pagar dinheiro para jogar fora, porque eu acho que você vai ter que pagar, é um serviço, né, vai ter uma empresa que vai recolher, vai reciclar, vai reciclar o que poder, o que vai poder ser aproveitado da bateria, e muita coisa pode ser reciclada, mas muita coisa não, então você tem que pagar, o usuário vai ter que pagar uma grana para reciclar. Então no Japão, para evitar esses problemas e tal, as montadoras já estão fazendo que nem a Honda está fazendo. Então a PCX, e como vários outros modelos da Honda elétricas aqui, a Benly, que é uma moto business, né, uma moto para quem... é uma motoboy, que tem até uma garupa bem grande ali para o cara carregar até uma casa ali atrás, vai todo mundo, vai, né, carteiro usa, né, muita gente está usando, são motos elétricas da Honda, todas da Honda, elas não são vendidas para pessoas físicas, né, então quem compra? Pessoas jurídicas, locadoras e tal, então a Honda fazendo isso, ela já tem a garantia de que ela não vai ver uma bateria Honda jogada fora, né, sujando o nome da empresa, sabe, num canto aí da rua, com a marca, no quintal, né, jogada no mar, no rio, então a Honda já tem essa garantia, então é assim, está tendo muita preocupação em relação a isso, né, motos importadas não tem isso ainda não, viu, então a minha bateria, por exemplo, a minha moto da Honda é por minha conta, meu risco, minha responsabilidade, eu comprei a minha bateria, mas se eu quiser jogar no quintal de casa, eu jogo, né, mas é claro que o japonês, muito bem educado e tal, e consciente, né, e é claro que ele não vai fazer isso, né, não é a maioria, claro, vai ter um ou outro que vai fazer, mas eu acho que a maioria não vai fazer, ele vai pagar um dinheiro, vai pagar uma grana, como ele sempre pagou, vou jogar uma televisão fora, um computador fora, vou jogar um Apple Watch fora, então ele já paga para jogar, né, Otsuda, você falou, só para a gente fechar agora a questão da mobilidade elétrica e a gente seguir para combustão, você falou da Fórmula 1, eu queria que você continuasse, porque muita gente, poxa, ele falou da Fórmula 1 e acabou cortando, vão dizer que eu sou Faustão, pô, cortou, então fala da Fórmula 1, por que que eles saíram? A Honda? Mas a Fórmula 1, se eu começar a falar, não paro mais, porque eu adoro Fórmula 1. Vai, 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 vamos lá, vai. É a época do Nelson Piquet, né, da Braba, televisão preta e branca, né, então, tem grande idade aqui. O que que a Honda saiu? Você falou de mobilidade, de eletrificação? É, é uma, eles querem, aqui no Japão eles estão fazendo aquela, propagando nas TVs aqui do Japão, eles estão com o slogan de Honda, Honda Hurt, né, de coração mesmo, né, é um coraçãozinho, Honda Hurt, e é como se naquela época do Rubens Barrichello, lembra que ele saiu com aquela, com aquele Fórmula 1, todo mapa do mundo, né, do mapa global, Google Earth, assim, Save, como é que era, Power of the Dreams, e alguma coisa assim, Save the Earth, alguma coisa assim que tinha no carro, nenhum patrocínio, só tinha um mapa do mundo, eles quiseram fazer uma propaganda ali, em prol, ecologia, prol alguma coisa, né, né, então é, acho que é Save, ah, não, acho que é Save, salvem a terra, alguma coisa assim, né, que era o slogan, só tinha isso no carro, nem Honda não tinha, era o mapa do mundo, época do Barrichello, e agora eles estão com essa filosofia de, eles eu digo a diretoria mesmo, né, os cabeças, eles estão com essa filosofia de querer mudar essa chave logo, né, pô, Honda acabou de ganhar um campeonato ali com o Max Verstappen, por que que eles vão sair, né, no auge, mas realmente eles quiseram realmente mudar o foco, por quê? Porque a Fórmula 1 tá querendo investir em combustíveis, né, alternativos, né, mais ecológicos, mas assim, continua usando combustível fóssil, não tem jeito, né, vai usar por um bom tempo, é assim que a FIA determinou, é assim que a Honda, pra não virar a Fórmula E, né, que acho que não teria, não tem tanta visibilidade como a Fórmula 1, por exemplo. Por enquanto. É, eu não sei, mas 100% elétrica, eu não vejo esse futuro, não, e é o que muita gente comenta, muita gente fala, os especialistas falam, não, jornalistas especializados mas também falam que a Fórmula 1, olha, daqui a 20 anos ela não vai ficar 100% elétrica nem nada. Até essa era híbrida, né, eles acharam que ia ser um momento de transição, né, mas eles já estão querendo banir, né, alguns sistemas que estão saindo caro demais, né, que é aquele, é, o MGU-K, né, inclusive, né, que você recarrega a energia através do calor do escapamento, né, então você reaproveita essa energia, mas tá saindo muito caro, é um sistema complexo, as novas marcas não estão querendo entrar por causa disso, a gente tem um grupo Volkswagen querendo entrar na Fórmula 1, né, mas assim, ah, mas tem que tirar esses sistemas que são absurdamente caros, complexos, então acho que eu tô vendo uma Fórmula 1 cada vez, assim, querendo abandonar esses sistemas híbridos e indo pra um lado mais, é, mais raiz mesmo, no lado, né, o motor, como ele tem que ser pequeno, claro, baixa cilindrada, mas dentro desse limite, né, você tem motores agora de 1.600 cm cúbicos, né, turbinados, dentro desse limite você tentar criar um motor que emite pouco poluente, né, motor com bom rendimento... Combustível sintético, você acredita? É isso que, sim, é isso que eles estão investindo e estão, é a meta pra eles, não, eles não confirmaram ainda, 100%, mas essa é a meta, combustível sintético, né, as empresas estão correndo atrás disso também, né, mas, bom, e a Honda? Isso é oficial, né, muita gente, acho que metade da equipe Honda, que fazia parte da Red Bull, eles passaram pra empresa Red Bull agora, o Power Trends, né, eles foram recontratados, é isso que não concordaram muito com essa nova filosofia da Honda e quiseram segurar, né, não, não, a gente vai manter ainda, esse motor é como se a gente acredita nisso, né, a gente chegou até, pô, nadamos, nadamos, nadamos e vamos morrer aqui na praia, né, vamos aproveitar, vamos viver até 2026, os motores estão congelados até lá, então vamos aproveitar isso, então metade, eu acho que mais da metade dos funcionários foram realocados, né, foram recontratados, né, saíram da Honda, inclusive o cabeça da Honda, né, ele passou a ser, passou pro grupo Honda, então assim, o Honda ainda tá patrocinando a Fórmula 1, tá, tem o HRC, mas você vê que eles tiraram até o logo da Honda, Honda mesmo, tá aqui no braço direito do Max, tá na traseira do carro ali, tá a HRC, que é das motos, né, a Honda nunca tinha usado isso pra carro, né, pra veículos de quatro rodas, e a Honda passou a usar um HRC só pra dizer que tá pagando ali, né, que tem um motor ali, bem pequenininho, acho que é a Honda Power Trends, ou Honda Power, alguma coisa tá escrito, bem pequenininho mesmo, mas a HRC tá ali na traseira da moto e no braço esquerdo do Max Verstappen, né, do Sérgio Pérez e dos dois pilotos da Alfa Taule, do Gasly e do Tsunoda, né, mas é bem pequenininho, eles assim, discretamente tão ajudando, né, mas é um desperdício, né, a Honda tá gastando dinheiro, tá fabricando esse motor ainda na fábrica ali de Suzuka, né, em Sakura, mas eles não querem, tão gastando dinheiro, mas eles não querem colocar o nome, é uma coisa... Você é rondista? Você é rondista na Fórmula 1? Não, na Fórmula 1, bom, da época do Ayrton Senna, talvez, né, mas assim, Fórmula 1 eu não torço pra piloto brasileiro, nem nenhuma marca, eu gosto do espetáculo da Fórmula 1, então, nem o time que tá ganhando, eu gosto do espetáculo, assim, eu não sou nenhum time, não. Tem algum nome que você aposta pra 2022 ou 2023? Esse ano, tá super complicado, Chico, super complicado, você tem o Leclerc, né, que tá ali na ponta, mas assim, a gente viu nas últimas duas corridas a Red Bull chegando, né, com ainda um pouquinho de problema de confiabilidade, mas eles tão acertando, né, a mão, e assim que eles acertarem a mão, vão passar na frente da Ferrari, mas aí a gente tem a corrida agora desse fim de semana, né, que a Ferrari diz que trouxe boas atualizações, vamos receber, né, vamos esperar aí dessa corrida, eu que, não sei, vai ser uma boa corrida. Depois dessa vai ter Monaco, vai ser uma corrida sem graça, todo mundo sabe que uma Monaco é o que vale a classificação. Travado, travadão, o que vale é o espetáculo, como você falou, Monaco é o espetáculo. Mas essa agora, eu acho que vai ser uma boa corrida, sim, então, várias equipes vão trazer atualizações, né, infelizmente a, bom, a Alfa Tauri, por exemplo, que é do grupo Honda também, não tá com boas atualizações, né, a gente gostaria de ver o Gasly, o Tsunoda também lá na frente, lutando pela ponta, né, com a Alpine, de repente, mas a Alpine a gente tem que tá um pouquinho melhor, né, do que... E a BMW, que tava, as conversas com a BMW, como é que tá esse troço aí? A BMW poderia entrar, sim, né, eu tenho boas lembranças da BMW, por exemplo, na época do Robert Kubica, né, o Kubica foi um grande piloto, né, e na Salbert... Continua correndo. A BMW também é uma equipe que eu posso falar que eles nadaram, nadaram e morreram na praia, né, saíram num momento que eles estavam, assim, conquistando alguns, né, bons resultados, né, a vitória com o Robert Kubica, inclusive, mas, olha... O Kubica foi que sofreu um acidente com a mão, não é isso? Nossa, foi feio, no braço inteiro, né. Mas ele continua pilotando rali, ele tá pilotando rali. Sim, e ele é piloto de teste também da Fórmula 1, porque ele traz bom dinheiro e só que quando ele pilota, né, quem entende de Fórmula 1, né, acho que já sabe muito bem, rapaz, o volante é todo readaptado, porque ele não tem... é o braço esquerdo, eu acho que, dele, né, ele não tem muita força. Foi destroçado mesmo. É, não tem muita força, então é... os botões foram todos realocados, né, por um lado do lado bom, né, do... que ainda funciona bem, né, 100%, então é complicado, mas ele... ele é um bom piloto ainda. Tá, e BMW, eu quero ouvir tua opinião, e aí, você acha que tem conversação pra eles voltarem ou entrarem, enfim? Cara, BMW tá nessa mesma filosofia da Honda, essas novas, novos carros da BMW são todos, já, assim, passaram da fase híbrida, né, já estão mais elétricos do que híbrido, né, então, assim, o que que eu digo, é... o que é um carro a combustão? É aquele 100% motor a combustão. O híbrido, que a gente viu até 2020, por aí, é aquele que o motor elétrico ajuda o motor a combustão, tá? O motor a combustão. Mas o motor principal continua sendo a combustão ainda, né, que o motor a combustão tá ligado no câmbio, né, na embreagem, no câmbio. E aí, você tem a fase pós, esse híbrido, que eu falo que é o e-power da Nissan, ou é o... qual é o outro, por exemplo, da Toyota, por exemplo, que a Toyota tá tendo também. É o que que acontece? O motor a combustão, ele é usado como gerador, ele não tá ligado na transmissão. Então, o que o que movimenta o carro é o motor elétrico. Então, o motor elétrico passou a ser a coisa mais principal, é o que tá acontecendo com os carros hoje em dia, essa fase pós-híbrido, né, e continua sendo híbrido, é porque ele usa o gerador a gasolina, mas é o pós porque ele tá usando como principal motor o elétrico. Então, a gasolina, ele usa só como gerador de gasolina. A BMW começou com o i3 já há muito tempo, né, o i3 tinha um motor de 600 centímetros cúbicos, que eu acho que um motor pequenininho, que ele ia recarregando, mas esse motor realmente não... era muito pequeno mesmo pra alimentar ou recarregar a bateria, né. Então, a BMW até abandonou esse projeto e já passou a... houve atualizações, né, o i5 já trouxe muitas melhoras e hoje em dia a BMW tá com uma linha bem melhor, né, confiável e é o que eles querem investir. Hoje em dia, se você ver todos os modelos... O i3 tem aqui no Brasil, tá? Tem sim, mas o motor, se você usar, por exemplo, uma rodovia durante muito tempo, é um motor insuficiente, né, ainda mais na Alemanha, né, pessoal, eu já vi muitos casos. O cara usando na autobahn, ele não vai conseguir andar mais de 150 km por hora direto só com motor a elétrica e o motor a combustão e não vai conseguir alimentar, não vai dar conta do recado, né. E aí, o que que acontece? O carro, ele... eu já andei no i3, inclusive, ele é... ele entra nesse modo de segurança, né, que a velocidade máxima passa a ser 70 ou 80 km por hora. E isso na autobahn. Eu quero ter um trocinho desse, sabia? Cara, eu adoro esse carrinho, cara. É caro demais, né, ele é bem caro. Ó, aqui, aqui ele tá beirando os 400 pau, eu queria ter um trocinho desse, cara, é que é loucura. Bom, e enfim, a BMW acho que tá caminhando pra esse lado, então, se ele vai entrar na Fórmula 1, não há conversas, né, houve rumores e tal, mas a Volkswagen é certa, já, já fecharam... E tem mais uma aqui, ó, o Rodrigo de Castro, Porsche. Mas a Porsche é do grupo, né, a Porsche, a Audi, né, é do grupo Volkswagen, então... Então, você não acha que tem essa... Lamborghini, então, Lamborghini poderia usar a entrada. Então, exatamente por esse conglomerado, e aí o pessoal que tá achando que eu vou falar só de moto aqui, vai cair do cavalo, eu tô falando de tudo, tudo que tem combustível, tudo que se move. Daqui a pouco a gente vai falar de cavalo e de jegue. Mas, ó, o Rodrigo de Castro falou aqui da Porsche, então, esse conglomerado, você sabe que eles estão estudando profundamente a gasolina sintética. Você não acha que tem alguma coisa a ver, não? Também, 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 Chico. É possível, sim, qualquer alternativa pra fugir do combustível fóssil, né, é viável. Eles determinaram uma... A Europa determinou uma data aí. Alemanha era 2030, né, Chico? Me corrijam se eu estiver enganado. Era 2030. Bom, na época que não tinha ainda guerra na Ucrânia. Não sei se isso vai mudar daqui pra frente. Mas, por enquanto, ele continua sendo 2030. A meta não vai ter mais... É, o deadline é 2030. É, 2030. E aí, o país, por exemplo, lá da Escandinávia, né, a gente pega aí a Finlândia, Dinamarca, eles já determinaram agora, 2025 já. 2025 já tem muito carro elétrico rodando, né, na Dinamarca, na Finlândia, enfim. É, 2025 já, já bateu aí. Então, essa meta tá bem cedo aí pra Europa, né, 2030. O Japão também, a Toyota já disse que 2030... Eles não falaram 100%, tá? Mas a Toyota já foi, o quê? Dois meses atrás, pô, lançaram em 30 modelos de... Quer dizer, anunciaram, né, 30 modelos de veículos elétricos. Então, essa é a meta da Toyota também. Assim, apesar de que o CEO da Toyota, aqui o Toyota, ele já falou que essa não é a melhor solução pro mundo. Ele sempre fala, né, em vários lugares, em coletivas mundiais, internacionais, todo lugar que ele vai, ele fala, ó, os governantes estão errados. E ele tá falando, ele tem autoridade pra falar sobre isso, né, olha... Pois é. Eu, é, ele fala assim, ó, vocês estão querendo ir pra esse lado? Eu tenho os modelos, eu tenho, ó, aqui, 30 modelos aqui atrás. Ele até apresenta, na última coletiva, ele falou, ó, 30 modelos aqui que eu tô apresentando, esses são os modelos elétricos, né, que a Toyota vai desenvolvendo aqui pra frente, sim. Mas a Toyota falou, olha, ele pega, ele citou o exemplo de alguns países da Europa, França, Japão, ele pega, olha, se o Japão for eletrificar toda a frota, aí ele falou no número total de veículos que tem aqui, ele falou assim, é impossível. Se, ele falou até de, se um quarto, né, dessa frota toda do Japão, que é uma frota absurda, né, de carros e ônibus e caminhões, se um quarto dessa frota for eletrificada, vai ter um problema sério aí de crise de abastecimento de energia nas casas, nos hospitais. Então, o mundo precisa pensar nisso também, não só, não querer só, né, querer deixar de emitir CO2 por causa do combustível fóssil, né. Eu acho que, e tá completamente certo o presidente da Toyota, você tem outras maneiras de tentar equilibrar, balancear, né, que eles chamam de carbono neutro, né, neutralizar a emissão de carbono, né. O que que acontece? Você planta árvore, né, não é a melhor forma também, não é uma forma de você neutralizar, você tem que zerar, você não pode ter mais, emitir muito dióxido de carbono, você tem que neutralizar, e nem menos também, né. Mas vocês não têm espaço pra plantar árvore, vocês não têm espaço. Não, mas até que tem, o Japão tem bastante área verde, né, a pessoa acha, imagina que todo mundo vive apertado aqui, não, o Japão tem muito, né, área florestal, né, preservada, né, tem muita área verde, principalmente ali perto do Monte Fuji, é só área verde ali. Enfim, não tem problema, mas acho que o mundo precisa pensar nisso também, de não querer eletrificar, que aí você tá causando um outro problema também, o caso que eu falei das baterias líticas. Eu concordo. Isso vai desenvolver, né. E se a gente não tiver uma nova tecnologia de baterias, né, no Brasil aí se fala aí do Nióbio, enfim, que eu não sei se vai vingar ou não, a Hitachi já tem outros projetos de bateria também, com base na bateria de lítio. Sim, sim, que é a bateria que não vicia, né, que dura muito mais. Enfim, a gente tá esperando isso, né, porque nessa atual tecnologia de bateria de lítio, eu acho, não vejo muito futuro não. Tem um estudo de índio de sódio, cara, tem um estudo aí de bateria de índio de sódio. Enfim, no futuro a gente vai estar usando urânio e plutônio, né, ou sérgio, alguma coisa assim. Ô Lute, só pra gente fechar essa questão de, fechar mesmo a parte de mobilidade elétrica, e aí eu quero que você crave aí sua opinião, você acha que esse troço vai dar certo? Cara, não é questão de dar certo, ele vai, a gente vai ser obrigado a usar. Mas no tempo que eles estão, não, mas no tempo que eles estão nos obrigando, você acha que vai dar certo? Não, 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 muita gente acha que não, assim como eu também, os especialistas acham que não, não vai dar tempo, e o mundo não tá preparado pra isso ainda, Chico. Pior é o Brasil ainda, né, que tá super engatinhando em relação a esse assunto aí da edificação, e a gente sabe que o Brasil também, a gente tem a Petrobras, a gente tem um país autossuficiente de petróleo. A gente tá usando termoelétrica, cara, a gente tá usando termoelétrica. Então, o carvão, né, enfim, super poluente, né. Mas aqui no caso de combustível mesmo, fóssil e termoelétrica, e isso tá aumentando absurdamente o custo da energia aqui no nosso país, porque a gente teve problema no ano passado, poucas chuvas, então a gente teve muita seca. Então, as hidrelétricas não deram conta, e tivemos que acionar as termoelétricas. E agora, em 2022, nós estamos pagando a conta, segundo os governantes, estamos pagando a conta de 2021. Sim, mas Chico, assim, só pra, eu acho que a elétrica, hoje em dia, 2022 até uns 2025, no Japão, no Brasil, talvez daria certo também esse modelo que eu vou citar agora, né, esse modelo que eu falei logo no começo, que é essa parceria da Honda, da Yamaha, da Suzuki, do Grupo Enels, de swap de baterias, e sim, funciona muito bem em grandes cidades. Então, acho que São Paulo, né, Belo Horizonte, de repente, Rio de Janeiro, Brasília, poderia funcionar muito bem, né, mas o cara, sei lá, precisa da moto pra viajar, ou um motoboy, que ele roda muito, roda 100km por dia, aí eu acho que a eletricidade ainda não é a moto pra ele ainda, né, Chico, né, eu não sei se você vê por aí também, mas... Não, eu acho que... Por mais que você tenha um posto de swap aí a cada 10km, eu acho que mesmo assim vai ser insuficiente, né, que imagina só metade aí dos motoboys de São Paulo, por exemplo, querendo, usando esse sistema de swap, vai faltar bateria, né, vai chegar, vai criar essa aquela filha de... Já tem uma empresa, já tem uma empresa aqui no Brasil que já está colocando isso em pauta, tá, já está colocando pra funcionar o sistema de swap. Só que é o seguinte, a gente tem que ver ainda quanto essa empresa vai cobrar mensalmente pra gente ver se vale a pena, porque o custo, o Brasil, o trabalhador brasileiro ganha muito pouco. Então, o salário mínimo é muito baixo. Então, não adianta a empresa cobrar uma mensalidade no swap pelo quilômetro rodado, sei lá como é que eles vão fazer, e ficar inviável pro trabalhador, tá? Se eles conseguirem fazer um preço bom, vai ser legal, cara, mas tudo vai depender de quanto é que vai custar o quilômetro rodado desse swap, porque eles vão cobrar uma mensalidade. A empresa, ela teve uma sacada muito boa que é de receita recorrente, né? Então, eles deixam de vender as baterias, que é um produto extremamente caro pra poder trazer da China pra cá, porque eles importam. E além de ser carga perigosa, eles têm um super problema na hora do desembaraço com a alfândega, porque é uma carga perigosa, não pode ser transportada via aérea, tem que ser contém, né? E você sabe como é que tá o caos. E aí, o que é que acontece? Eles deixam de vender motos com bateria e vendem uma moto sem bateria, mas usando o sistema de swap. É genial? É. Mas a gente tem que entender como é que vai funcionar o custo disso pra pessoa, pro usuário, né? Se vai valer a pena ou não. E precisa se criar um padrão de bateria também, né? Porque não adianta você ter várias marcas de motos, vários modelos de motos, cada um usando uma bateria diferente, que aí você... É, mas hoje é uma empresa só, tá? É uma empresa só aqui no Brasil que tá à frente disso. Eu acho que a necessidade, acho que daqui pra frente, como a Honda tá fazendo com as outras também, né? As outras companhias, a Academia, eu acho que a necessidade de criar ser um padrão, como eu falei na matéria da GTX, uma pilha. O AA, né? O AAA. Você precisa criar um padrão. Você tem padrão pra tudo hoje em dia de formato, de como carregar, né? E independente da marca, acho que quem é dono da patente tem que liberar. Falar, olha, todo mundo pode usar, mas vai ser esse formato que vai vingar pra todas as motos do mundo inteiro, né? Há necessidade de criar esse formato. A Honda tá criando o formato e tá fazendo associação com várias montadoras, mas não são todas que estão aceitando isso, né? Cada uma que é a química já tem uma, a dela mesmo, a pequenininha, né? Então, a química vai aceitar o da Honda? Porque a química tá sozinha no mercado com o formato dela. Em Taiwan. Taiwan é uma ilha pequenininha, mas funciona só lá, né? Funciona bem. E o Brasil tem N marcas de motos aí, cada uma com um formato diferente. Então, existe esse problema. Então, já pensou se você tem pontos de, aquelas estantes, né? De swap, com várias, 30 baterias, mas você precisa colocar 10 estantes ali, porque cada um com uma bateria é diferente, não? Onde espaço que isso vai tomar, né? É verdade, é verdade. Eu acho que todas as montadoras precisam, sei lá, sentar na mesa e conversar com a gente. Vamos, sei lá, tirar no 01, né? Para o ímpar, sei lá. Vamos eleger aqui a bateria padrão. Precisa criar esse padrão aí. Aí todas vão usar esse padrão. A gente não tem esse padrão hoje em dia. A Honda tá fazendo, mas não são todas, né? Não é uma unanimidade, né? Aí, já que você falou no preço do serviço, aqui no Japão, como ela é vendida para a pessoa jurídica, né? E aí, por exemplo, locadora, vai comprar as motos da Honda e alugar para a pessoa física. Então, cada empresa tem, cobra um preço diferente. A Honda também tem um plano, né? Mas aí eu vou pegar um exemplo da própria Honda, né? A Honda que aluga a moto. Tem a Honda Rental, que ela aluga a moto. Olha, o preço geralmente de uma PCX, tá? Que seria na categoria das 125 aí no Brasil, que é a 150 aí no Brasil, né? Cerca de 300 dólares. Vai dar quanto que tá o dólar aí no Brasil? Cinco para um? Cinco para um. É só multiplicar por cinco, então. Isso. Dá 1.500 reais. 1.500 reais, mais ou menos. Por mês. É, por mês. Isso, para o japonês, é barato, tá? É barato, é mais barato que ele financiar uma moto nova, né? Por cinco anos, de repente. Sai mais barato. E esse valor tá embutido também o uso das baterias, né? Da troca das baterias, do sistema swap. Então, eu acho que tá valendo a pena. Hoje, você não consegue comprar. Por exemplo, na Honda, você não... Ah, eu quero comprar a moto. Quer ter ela na garagem. Você não consegue. Você pode ter por um período determinado do seu contrato, né? Eu fiz o contrato de três meses. Eu vou ter essa moto na garagem por três meses. Então, ela vai ser minha por três meses. Eu não sei se eu vou compartilhar. Depende do seu plano. Tem empresas que realmente você pega a moto num determinado ponto e entrega no outro ponto, né? O usuário do diário, né? Aquele, ah, eu uso hoje. A próxima vez eu vou usar daqui no final do mês. Então, no outro dia, eu vou, sei lá, fazer compra. Então, pra esse tipo de usuário, tem serviço também. E aí, claro, vai pagar mais barato, né? Pelo serviço. Mas o cara não consegue mais comprar uma moto elétrica hoje em dia, se for da Honda, da Yamaha, né? É engraçado isso, né? Então, muita gente escreve nos comentários do vídeo da PCX, e diz, ah, poxa, ah, eu não compraria. Eu compraria. Eu já respondo pro cara. Primeiro, não se compra essa... Eu não tenho preço. Não se vende. Não existe o preço de tabela dessa moto, porque ela... Você não consegue comprar, né? E tem esse projeto. A Honda já... A PCX já é vendida também nas Filipinas e em alguns países aqui do Sudeste Asiático, né? E tudo nesse sistema aí de swap de bateria... É corporativo, né? Não, é. Eu acho que é... Eu vejo muito, assim... Não é oficial isso, tá? Mas é o que eu acho. É justamente por esse fato da garantia da Honda, né? De não ver uma bateria com o nome Honda jogada em qualquer canto aí da cidade. Interessante isso. É uma garantia pra eles. Não queremos sujar o nome da empresa e a gente quer mostrar que é uma empresa que tá fazendo o ciclo completo, né? A gente tá alugando e tá cuidando também das baterias usadas, né? A gente não quer ver nossas baterias jogadas por aí. É uma responsabilidade da empresa, né? Tá? Suda, eu... Agora, a gente saindo de mobilidade elétrica, eu vou botar uma pergunta aqui, que essa pergunta já tava pra... Inclusive, hoje eu tava conversando com a doutora Sara Bastos e a pergunta é dela mesma. É... Pergunta. Já falaram sobre as subcategorias da habilitação de moto no Japão? Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque é um debate interessante. Como é que funciona o sistema de habilitação aí pra moto? Cara, mas tem muita, muita habilitação. Eu comecei falando das cinquentinhas. Cinquentinhas, se você tiver carteira de carro, você não precisa de ter habilitação. Qualquer um que tem carteira de carro pode pilotar moto cinquentinha abaixo de cinquenta, né? Mas se você não tem carteira de carro, é claro, existe uma habilitação especial pra cinquentinha, que é muito fácil de tirar. Qualquer adolescente aí de 16 anos de idade consegue tirar essa carteira aí, tá? Acima dessa cinquentinha, aí sim, acima da cinquentinha tem várias, tem várias categorias. Eu vou começar pela automática, assim, do mais fácil pro mais difícil, tá? Do modo de grau de dificuldade de tirar e o preço também da habilitação. Mas como é que seria? A1, A2, como é que é? Não, não, não. Aí não. Aí é nome japonês é difícil de... Eu vou ter que ir traduzindo, tá? Não tem... Mas não tem, tipo, um número, alguma coisa assim? Não, não tem. É tudo nome japonês. A gente tem a categoria ciclomotores, que é cinquentinha. Aí a gente tem a ciclomotores, tipo assim, como se fosse uma ciclomotores 2, né? Que a gente chama aqui de Gentski, Nishio, que é um nome comprido em japonês, que aí equivale à categoria da 125, abaixo de 125, até 124, tá falando, né? Pra ser exatamente, né? Pra ser correto. 124, você tem essa categoria, são as placas rosa, cor de rosa, né? As motos com placa cor de rosa ou amarela, né? Entram nessa categoria e exige do piloto aí essa carteira, né? Ou maior, tá? Mas o cara que tem essa habilitação de categoria 125, né? Ele pode pilotar essas motos cinquentinhas, é claro. E aí, dentro dessa categoria, da categoria da 125, tem a automática e tem a manual. Então, se o cara tem uma moto 125 manual, que a gente tem, acho que você deve conhecer, tem a CB 125 Cafe Racer, né? NSC, Neo Cafe Racer, a CB 125 R, é linda essa moto. Ele tem o mesmo quadro da 250 e da 300, né? O porte dela é da 300, mas ele tem o motor 125, é linda essa moto. Caraca, velho. E ela é 125, manual, né? 6 marchas. E sai muito moto 125 aí, né, cara? Sai muito, sai muito. Aí, o cara que tem essa carteira, acho que é justamente pela carteira também, pela facilidade de tirar essa carteira. O cara que tem a carteira 125 manual, ele consegue pilotar essa 125. E, por exemplo, o cara é uma cubzinha, que é na categoria da BIS aí, né, no Brasil. A cubzinha 125, a 110, a Hunter Cub, a Super Cub, né? Que aqui a gente tem as premiums, né? Cara, só uma pausa, eu preciso te interromper, porque tem... É, desculpa, gente, vocês vão me chamar de Faustão, mas é o seguinte, tem nessa categoria que é uma febre aí no Japão, que são aquelas de aventura, cara. Meu Deus, eu sigo um monte de japonês, cara. É cada... Meu Deus, é lindo demais. A cara, é que ele sai que nem água, meu. A cara, é que ele sai que nem água. Cara, é uma Super Cub, é a BIS, né? O projeto inicial é a BIS. Cara, é lindo. É o modelo aventureiro dela, né? Cara, é muito lindo. A gente tem a Cross Cub, que é a CC 110, tá? É a Cross Cub, CC 110, que é o modelo 110 da Super Cub e tal, roda arraiada e tal. Agora passou a ser, ter ABS obrigatória, então ela vem já com roda de alumínio, né? Mas até então era roda arraiada. Mas ela é aventureira, com pneu cross e... Cara, é demais. Sim, sim, o modelo Scrambler, né? Que o escapamento sai ali por cima. É, é, é. É, farolzinho de novo, né? Você não tem vontade de ter um troço desse, não? Cara, é um sonho, eu adoro essa moto. É 110, é super gostosa de pilotar. E aí tem a versão prêmio dela, que é 125, né? Ela é caríssima e tal, mas, cara, é... É, vende muito bem, cara. É 125. Vende muito, é uma febre aí, cara. Eu lembro muito daquela mobilete dos anos 80, né? Assim, meio visual, né? O pelo quadro, né? Mas o que que é legal é que ela tem aquelas grades pra você colocar. E aí, assim, gente, é o seguinte, é uma febre no Japão, porque a galera... Eu acompanho muitos instagramers do Japão, homens e mulheres. É, eu não sigo, mas eu acompanho. Muito mulheres. É, e aí elas fazem as fotos acampando, fazendo camping. Sim, sim, sim. E aí tiram foto, porque os japoneses gostam de tirar foto, né? Aquelas fotos bem... Pra Instagram mesmo, né? É. E aí a galera bota a moto do lado, a fogueira e a barraca. Cara, é um clássico. E essa moto virou febre pra homens e mulheres. Sim. E é exatamente pra fazer camping. E, cara, são lindas, porque ela tem uma pegada aventureira mesmo. Gente, é lindo. Fala o nome aí pra galera... É a Hunter Cumming, né? Hunter, né? De caçador mesmo, de Hunter Cumming. O nome, a sigla é CT125, né? CT125. A C125 é a supercambia, aquela clássica mesmo, tipo Vespa, modelo. É bonita, né? Aquela azul metada que é linda também, rodas ralhadas. É premium, é caríssimo. Tem um preço de 125, né? Mas japonês... É lindo, cara. E aí, já que você falou de homens e mulheres, aqui é 50-50, tá? É meia-meia. Tem tanto homem como mulher. É muita mulher que pilota a moto no Japão, né? É assim, tanto homem como mulher. Não tem idade, não tem gênero. Então, você concorda comigo que essas motos, elas estão bombando aí no Japão, né? Muito, muito. Essas Cubs, né? Essa onda do camping tá na moda, é a moda do momento, todo mundo quer sair. Acho que até nesse período de pandemia, né? As pessoas querem um lugar mais, né? Querem sair, se aventurar, querem um lugar aberto que não seja muito aglomerado. Então, eles encontraram no camping essa possibilidade de fazer festinha, churrasquinho. Até sozinho, né? A gente chama de solo camping aqui no Japão, né? Essas meninas fazem muito solo camping. Tem muito motovlogger mulher aqui no Japão que faz solo camping. É, cara. Hoje, eles fazem um moto solo camping e tal. Aí, eles vão no pé de um monte de fujo, num lago. É, velho. É um barato. E essa moto, cara, é uma moto que aguenta pau, né? Eu teria, tá? Eu teria, velho. Eu também teria, tranquilo. E a galera bota top case de alumínio. Porra. É. Top case de alumínio. Eles fazem as customizações lindas, velho. Não, e ela já vem, assim, quase pronta, né? Pra isso, né? Ela já vem com a garupa preparada pra isso, com um rack ali frontal ali, né? Pra você colocar sua barraca ali na frente, um mini rack ali no farol da frente. Ela vem, assim, totalmente equipada, customizada. Então, ela faz um grande sucesso. Então, aí, já voltando pra habilitação. Legal, legal. Entra na categoria da 125, que é um sucesso. Então, a Cubby, você não precisa ter... Apesar dela ser manual, mas como ela não tem embreagem, você não precisa ter carteira de moto manual. Então, você pode ter a carteira automática 125, que é fácil de tirar, é muito rápida, é barata. Muita gente apela pra esse lado. Então, quem vai comprar scooter, quem vai comprar automática, tipo Cubby, 110, tem Cubby 50 também, Cubby 80, ou a Hunter Cubby, o Cross Cubby, ele vai pra essa carteira aí, tá? E aí, assim, tem esses... Você conhece também a Monk, né? A Monk, ou a... Sim, a Monk, aquelas pequenininhas anos 70. A Dunks é um sucesso que vocês citaram, né? Eu vi que você mostrou no salão. Não, isso aqui já tem fila de espera aqui no Japão, você não imagina. É meu, cara! Pra comprar hoje em dia, aquela ali, nem mal foi lançada, já o pessoal já... Isso é doido! Não, e... Ali eu não encarava, não! Não, porque os jovens olham aquela moto hoje em dia e falam assim, ah, mas a moto é feia, não sei o quê. Mas é porque, assim, o foco é outro, né? O público é outro. Pra aquele público que quer que, assim, já acima de 50 anos, sei lá, que quer voltar a andar de moto, tem saudade daquela Dunks dos anos 50, 60, e tá aí o modelo 125 com o motor da... é o mesmo usado pela Cubby, mesmo da Monk, da Grom, né? E essa aí não tem embreagem. A Dunks não tem embreagem, então dá pra ele pilotar com carteira de moto automática. Já a Grom e a Monk, ela tem embreagem, né? É uma moto como se fosse qualquer outra moto. É cinco marchas agora, né? Modelo 2022. Então é uma moto premium também, super linda, bonita, e tem esses japoneses que fazem Instagram e fazem motovlog. É, é, é. É uma culpa aí também. E a Grom, inclusive, não é só sucesso no Japão, não. Tanto a Grom como a Monk, ela é sucesso no mundo inteiro. Então se você ver muito... Você vê muito motovlog na Europa, né? Sudeste asiático e nos Estados Unidos também. Tem bastante gente que é fã desse tipo de moto pequenininha. Sim. O visual depois fica parecendo o cara que é o Mario Kart, né? É, parecendo algum monstro em cima de um Mario Kart. É, é, é. É pequenininha. É isso mesmo. Mas, cara, é uma moto que você carrega ali no porta-malas do carro, né? Ela é leve, pequena, prática e tem muito fã pra isso, né? E aí vamos continuar com as carteiras, tá? Vamos lá, vamos lá. 125, acima dela, cara, tem essa categoria das até 400, tá? Acima de 125. Sucesso também, né? Entre 125 e 399 centímetros cúbicos nessa carteira. Que acho que a gente chama de carteira normal, o nome é Futsu, é normal. Carteira padrão, assim, digamos, né? Já é um pouco difícil de tirar, né? Muita gente fala... Mas é um sucesso, por exemplo, vocês têm muita moto de 4 cilindros, de 400 cilindradas, bicilindra, bicilíndrica de 400 cilindradas, vende muito aí moto de 400 cilindradas. Tive muito na bolha, né? Nos anos 80 e 90 teve muito, né? A gente teve modelos da... Todas as marcas tinhas. Eu tive uma Yamaha XJR 400, 4 cilindros com 4 canecos, refletida, refrigeração a ar, que era a concorrente da CB400, que tá até hoje no mercado, né? Sim. Então, existe... Hoje em dia, o que ficou só a CB400, 4 cilindros, né? Hoje, a parada é outra agora, é bicilíndrica, né? O barulho completamente diferente e tal. Né? Existe a conversa, né? De voltar a fabricar motos 400, 4 cilindros, né? A Kawasaki também tem esse projeto da Ninja 400 RR. Vamos ver se rola mesmo, né? Se rolar o MEMA 300, vamos ver se rola. Tá? Não é rumores ainda, não é nada oficial, mas eles têm esse projeto justamente até pra participar do Mundial de Superbikes, enfim. Sim. Onde a Kawasaki quer ganhar da Yamaha nesse ponto aí, né? Da R3 da Yamaha, né? Aí a R3 também tem essa... Já de muito tempo, né? Esse boato de lançar ou 3 cilindros, ou 4 cilindros, né? Ou 3 cilindros, a Yamaha já tem esse know-how, né? Tem. De motos 3 cilindricas. Então, assim, eu acho que é só eles quererem, né? Pra fazer. Então, eu acho que um tá esperando a outra, né? Se a Kawasaki lançar aí, de repente, uma 4 cilindros, a Yamaha entra com uma 3 cilindros, ou com uma 4, de repente. Mas, por enquanto, não tem. A moto atual é, por enquanto, a CB400F, né? A Ford, que a gente tem. A Ford não, é a F. A Ford é aquela CB470, né? É, antiga, né? CB400F. Ou a Super Bowl Door, que é aquela mini carenada, né? Que é linda também essa moto. Uma moto usada pela polícia, né? Então, é essa categoria aí, que é uma categoria rica aqui no Japão. É a normal. A verdade que, assim, os japoneses querem muito, né? A volta das 400, 4 cilindros fez muito sucesso nos anos 80 e 90, mas agora a gente só tem uma representante, que é a CB400, que ela continua vendendo muito bem. Isso é exatamente essa. Essa é. Super forte. Super forte. Motor VTEC, enfim. Tem review no meu canal. Quem, né? Vai lendo um playlist, vai lendo os vídeos, hein? Vocês vão ver um teste muito emocionante que eu fiz, que era um tempo... Eu já tive uma CB, né? Então, fiquei um tempão sem andar com a CB. Cara, imagina. Cara, é uma delícia de moto. É uma delícia. É o ronco, né? Que ela é... No aspecto, visualmente, ela parece muito com a 1300, CB 1300. Só que... Eu sou apaixonado por essa moto, cara. Eu sou apaixonado. Cara, o ronco dela, tá? É a minha opinião. É a opinião de muita gente. Eu acho que ela ronca muito mais bonito que a 1300. O som dela é muito melhor. Não sei por quê. Não sei falar por quê. Não é nem o VTEC, a questão do VTEC. Mas até a marcha lenta dela, cara, é uma coisa... Cara, que arrepia, assim. Você dá a partida e liga, nossa, ela fica... Faz um barulho de Fórmula 1, cara. É uma coisa incrível. A 1300 não faz isso. Não arrepia. Eu acho que não é porque o motor é um pouco mais compacto e aí dá essa... Pode até ser. Pode até ser. Eu não sei o que a Honda fez. E no escapamento original de fábrica, ela já tem um som animal. E aí, o que todo mundo faz, o que japonês faz, vai no catálogo original da Honda, da CB400 e já encomenda um Yoshimura, um Moriwaki, um escapamento ainda 4 em 1, sem silencioso, sem nada. Cara, aí... Sem restrição nenhuma. Não tem jeito. Aí você tem dois quarteirões e você escuta a moto chegando, né? Era igual a 7 Galo no Brasil, não lembra? Da 7 Galo, você fala, ó, fulano de tal tá chegando aí. Como você sabe? Olha o barulho aí. Cara reduzindo. É mais ou menos aquilo ali. Então, essa categoria ainda é rica. A gente tem a MT-03, a gente tem a R3, a R25, todas as 250 e acima disso, até 399 estão nessa categoria aí, dessa carteira de categoria normal que a gente chama aqui no Japão, né? Acima disso, acima de 399, né? Que é 400, acima de 400 ou igual a 400, já é... a gente chama de grande Ogata, a gente chama de Big, né? Uma categoria grande. Ogata é de... o nome de Big, né? De grande, de maior carteira. E aí pra você tirar essa carteira tem que ser um... um cara do círculo de soleio, porque rapaz, tirar a carteira aqui... não sei se quem quiser, tiver curiosidade, dá uma procurada em como tirar a carteira aqui no Japão de habilitação ou algum teste de potencial de volta, cara... O teste é o quê? É difícil? Exige-se muito do piloto, né? Bom, eu tenho essa carteira e tal, mas cara, além do Slaw, além daquele S, cara, tem assim, em cima da guia que você tem que andar, né? Cara, se não me engano, olha, faz tempo que eu tirei a carteira, era mais de... acho que era uns 15 segundos, você tem que ficar... e eu também não lembro a distância, mas você tem que ficar se equilibrando em cima da guia, né? Com a roda ali, com as duas rodas, e não pode cair com nenhuma roda. E além disso, tem... o S é muito difícil de fazer, né? O S quadrado, o S anguloso e o S arredondado, né? Aí você tem, cara, muita coisa, né? Esse paralelo epípedo, então você tem que ser um... cara, um piloto de motocross, você tem que tirar uma característica... e isso você faz em cima de uma... uma NC 750, uma SCBM 1300, a SCBM 1300 é muito pesada, que é o que as autoescolas têm hoje em dia, né? A SCBM 1300 é uma moto muito pesada pra você estar fazendo marabalismo, né? Você tá... não, e tudo isso... imagina só a situação. Tem aquela... tem a rampa, né? Então a rampa, o que você faz? Você tá parado com a rampa, você tem que ficar olhando de um lado e de outro. Aí pra você sair da rampa, você... cara, eu nem sei qual é a sequência correta, mas o que você tem que fazer? Você tem que buzinar, mão esquerda, tá? Buzinar, dar seta já, mão esquerda ainda, né? Olhar, blá, 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 olhar, né? Olhar pra trás, virar a cabeça até atrás, né? No teste de autoescola, cai tudo isso aí. Retrovisor, olhar também. E aí você acelera e vai soltando a embreagem. E o pé, o pé direito, né? Então tudo isso tem que fazer muita coisa na mão esquerda, porque a buzina, a seta, tudo isso e a embreagem. Então a mão esquerda você usa muito, né? E na rampa, gente, que a moto não pode cair pra trás. Se cair, você já é eliminado. Volte amanhã, obrigado. A 400 também tem isso. Pra você tirar da 400 é isso. Mas, assim, ele tira menos pontos. Você pode errar uma ou duas vezes que eles relevam, né? E aí tem menos obstáculos, né? Vamos dizer assim, obstáculos pra você passar na 400. Então pra você tirar a carteira de acima de 400 é muito difícil aqui. E é caro. Então muita gente não tira e opta pela... Ou a 125 ou vai até 400, né? Eu acho que o que tem mais aqui no Japão é a 400, né? O pessoal acaba tirando a 400 e pra ter em casa, no dia a dia, né? Pelo custo-benefício, ele acaba tendo uma 125. Até eu já tive muito tempo, né? Embora tenha carteira de moto grande, mas... Pra que eu vou ter isso na garagem hoje em dia? Porque eu não sei, eu não vou precisar. Então, uma moto 125. Quem sabe lá na frente, né? Eu vou, sei lá, resolva viajar bastante de moto. Meu YouTube com um milhão de inscritos. E aí eu... Aí eu pego aí uma Vistron, sei lá, 1050 e eu vou ser feliz, né? Ô Tzuda, o motivo dessas categorizações, dessa segmentação, é por uma questão de segurança, de dizer assim, não, você não tem experiência, você começa assim, ou o cara pode queimar a etapa? Se o cara quiser ir logo pra Big, ele pode ou não? Ou é por tempo? Pode sim. Até que ano que foi, se não me engano, em 97, ele não podia. Ele tinha que passar pela primeira etapa, que era até 400. Aí depois da 400, ele tinha que ter pelo menos um ano de carteira de 400 pra ele tirar a de cima, né? Mas hoje em dia já não. O cara com 16 anos, ele pode tirar a carteira pra, sei lá, pra pilotar mil, dois mil, três mil, sei lá, não tem limite. O céu é o limite. Se ele tiver dinheiro e disposição e controle ali, então ele tira sim, tá? O importante é passar nessa prova, que é uma prova super difícil de passar e muita gente desiste, né? Acaba, ah, não passei, então vou pra categoria mais baixa. Porque realmente é uma prova difícil de você passar, realmente, né? O nível de aprovação de primeira é baixíssimo. A carteira, por exemplo, a mais alta, se não me engano, era 20 e tantos por cento só de aprovação. É muito baixa, né? E a 400 não, a 400 é mais de metade dos que tentam, consegue passar de primeira. A mais alta não. Eles geralmente reprovam da primeira, passam na segunda, na terceira, né? É difícil. E depois disso ainda tem a prova escrita, que é muito mais difícil na categoria mais alta, né? Quando vai subindo de categoria, é a mais alta. Mas assim, tô dizendo antigamente, né? Nem na minha época no Japão, né? Porque eu cheguei aqui no Japão, já tinha essa categoria de 125, tinha a categoria das 400 e a de cima, mas antigamente mesmo, 30 anos atrás, só tinha, acho que, duas categorias, né? Acho não, só tinha duas categorias. A categoria das motos pequenas, que era até 400 e acima disso, né? Então aí, assim, com o sucesso das scooters, aí o pessoal quis facilitar, né? Pô, eu tenho uma scooter, mas eu não preciso fazer a autoescola de uma CB400, né? Que era a moto padrão das autoescolas antigamente, tô falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma CB400. Continua sendo uma CB400 pra quem vai tirar a carteira de 400, né? A CB400 é meio que padrão, né? Todo mundo faz o teste na CB400, quatro cilindros, né? E aí, assim, antigamente, 30 anos atrás, o cara, dá lá, queria andar de 125 ou uma Super Cub. E a única opção era fazer a autoescola de CB400, né? Que era uma moto muito grande, às vezes, sei lá, a menina é pequena, um metro e cinquenta de altura, não conseguiu, não está pé no chão e a moto é pesada. Então ela tinha uma certa dificuldade. E aí, assim, o Ministério... Era muito restritivo também, né? Sim, o Ministério resolveu facilitar, né? Eu acho que muito, assim, as montadoras também forçaram isso, né? Entraram ali, ah, vamos, conversaram, né? O pessoal tá perguntando dos valores, Suda. Se você puder falar rapidinho. De autoescola? É, é, da pequena até a grande, um valor mais ou menos. É caro, é caro, eu acho que muita gente deve ter falado isso nos preços da Europa, né? Acho que muita gente fala, comenta, quem é da Europa fala, não, tira a carteira na Europa, é muito caro, mas aqui é muito caro, muito caro, é uma autoescola, que é obrigatório aqui no Japão, você não pode tirar de primeira, de entrar, sem nada. Se é obrigatório você ter uma certa quantidade de aulas, o Brasil tá até pensando em eliminar, né? Eu vi uma notícia ontem que há um estudo, é isso aí. Eu não sei se, eu não concordo muito com isso não, mas enfim, no Japão é obrigatório, acho que é, realmente é, é importante você ter uma autoescola mesmo pra instruir certinho, né? É, mas o valor aqui, cara, vai, no mínimo, o cara vai desmoçar 2 mil dólares aqui, pra você tirar uma carteira de moto até... Caramba! Até 400, tá? Que é uma moto, que é o que todo mundo tira aqui, até, um pouquinho mais que isso, hein? Até passa, 2.300 dólares, que é o que você faz na escola. Caramba, é caro, é caro. Passando de primeira, você sai com a carteira na mão, pagando 2.300 dólares, por aí. Que é, acho que, eu paguei mais ou menos isso, eu não lembro quanto que eu paguei, então, de autoescola, porque eu não tenho carteira no Brasil, né, de moto. Eu tenho de carro, no Brasil, aí no Japão... Ah, é mesmo? Sim, sim. Mas a carteira daí do Japão serve pra cá? No, no, no Japão pra cá? Ah, não é... Servir? Serve, mas é uma burocracia, cara, você tem que... É uma papelada, eu já pesquisei sobre isso, então acho que é mais fácil você tirar aí no Brasil. Eu, né, se eu for querer andar de moto, é mais fácil eu tirar aí no Brasil do que você entrar com a papelada, com pedido, tradução, né, carimbo de não sei quem, blá blá blá, blá blá blá, então acho que é mais fácil tirar, porque sabe que sabe que é barato e é menos burocracia. Aqui, aqui a carteira, ela fica em torno de 600 dólares. Ah, 600 dólares, né? 600 dólares. É, não sei se é salgado aí do padrão aí do... É salgado, a 3 mil reais você fazer uma carta, isso é no máximo, tá, 600 dólares no máximo. Sim, aqui no Japão eu não vou dizer que é barato, tá, nem os japoneses acham que é barato, mas... Ele é justo, porque você tem que, né, você paga todo o sistema, né, o salário do professor e tal, e todas as profissões aqui são valorizadas, até o jardineiro que tá ali, né, cortando a grama da autoescola, ele é bem remunerado. Então, tudo isso custa um preço, né, o pacote, e aí 230 mil ienes, né, ou 2.300 dólares, acho que é um preço justo, né, não dá pra fazer mais barato que isso, não, né. Eu acho que 125, sim, porque são poucas aulas, você, sei lá, em 3, em 4, 5 dias de autoescola, você já consegue tirar uma carteira de 125, aí sim, acho que aí é mais barato, você paga aí, vai pagar menos de mil dólares nessa carteira, né. Mesmo assim é caro pro Brasil, né, suando aí, fazendo conversão. Muito caro, pra gente aqui tá muito caro. Mas pro japonês já é barato, né, pro japonês já fica mais barato, tá, 125, né. Suda, agora vamos chegar ao ponto aqui que muita gente quer saber, que é o Salão de Tóquio. Sim, vamos lá. Você fez uma cobertura excelente, e aí, gente, você que tá me assistindo, aqui na descrição dessa live tem o link do canal do Luciano, tá, Luch Rider, vão lá, tá, se inscrevam, todo mundo que tá assistindo, você que tá assistindo gravado também, já aproveita, já se inscreve logo lá no canal, Luch Rider, e veja lá o vídeo que ele fez da cobertura. Aliás, tem um monte de vídeo aí que vocês vão se deliciar aí com várias motos que ele fez teste, mas assim, você fez uma cobertura excelente, foi uma delícia assistir esse vídeo teu, da, cara, incrível, do Salão de Tóquio. E aí, vamos lá, eu queria que você falasse da sua impressão, como é que foi, depois de dois anos sem nenhum evento, como é que foi voltar pra um evento de moto, coisa que tá rara hoje, né, cada vez mais difícil, a tendência é acabar, como é que foi sua sensação com os lançamentos e as decepções também, porque eu acho que você tava esperando algumas coisas. Bom, Chico, é bom, decepções a gente releva, né, porque eu vou explicar porquê, né, olha, isso foi um milagre acontecer esse salão mesmo, porque muitos cancelamentos, né, no mundo inteiro, pandemia, guerra na Rússia, crise de semicondutores, enfim, muita coisa acontecendo, muitas marcas ficaram de fora por causa disso também, mas o Salão de Tóquio, cara, foi, duas semanas antes, não, dez dias antes do Salão, eu não tinha a confirmação, né, cem por cento, eu não tinha a confirmação de que iria rolar ou não, então, assim, pode acontecer, eu abri o site, pô, todo dia, todo dia abri o site, vi o e-mail, né, da produtora do Salão, que ela envia os main list, né, pra todo mundo, né, pra todo mundo que era inscrito, jornalista, e aí ela falou assim, olha, clica aqui no link e vai aguardando, vai aguardando uma nova confirmação, atualização, confirmação, então, a gente não tinha essa confirmação, as montadoras também não tinham essa confirmação, dez dias antes do evento. Que loucura, cara. Por que que eu digo isso? Porque Tóquio, naquele, foi fevereiro inteiro, janeiro e fevereiro, eles estavam em estado de emergência. É, cara, foi, é verdade. É aquele lockdown voluntário, né, as pessoas não são, aqui em Tóquio ninguém é obrigado a nada, no Japão ninguém é obrigado a usar máscara, ninguém é obrigado a nada aqui, então as pessoas usam por educação, né, e respeitam, tá, e o lockdown aqui no Japão é chamado de estado de emergência, então as pessoas que quiserem ir pro trabalho não são forçadas a ficar em casa, elas vão ao trabalho sim, mas se vocês puderem ficar em casa, por favor, fiquem em casa, façam, né, façam sua reunião aí online, trabalhem em casa, trabalhem, então é recomendação do governo, então ficou praticamente dois meses nesse estado de emergência. e aí um evento como o Motorcycle Show, salão de motos, não poderia acontecer, porque é aglomeração de gente, né, e aí esse estado de emergência foi liberado exatamente aí dez dias antes, né, de começar o evento, por isso que eu tô falando que aí, assim, foi um, aquele oba-oba e tal, e as montadoras que, assim, deixaram pra fazer inscrição no último dia, no último momento, não conseguiram. Por exemplo, eu vou citar um exemplo a Químico, que é uma empresa de fora, né, tem representação no Japão, oficial? Tem representação oficial, a Químico tá em todos os eventos aqui do Japão, ela é grande, né, vende muito scooter da Químico aqui no Japão, mas eles não tiveram, porque vem muita gente de fora, a diretoria, algumas motos vêm de fora, lançamentos, e aí você tem lockdown, né, tava tendo na Coreia, você tem lockdown em Taiwan, que tá até agora, tá mais de um mês, na Xangai, né, parado, Taiwan tava fechada, então, e você não tem muitas marcas, você não consegue entrar, e a questão do próprio visto de turista, que continua sendo barrado aqui no Japão, tá, só pode entrar, hoje em dia, eu posso estar enganado, tá, se não me engano, eu acho que era 4 mil turistas por dia, o governo quer aumentar pra 10 mil a partir do mês que vem, 10 mil turistas, é muito pouco, tá, eles só emitem, vão emitir 10 mil vistos no máximo a partir do mês que vem, eles vão aumentar de pouco a pouco, tá, porque o número de novos contaminados tá caindo e tal, o uso de máscara também, quer dizer, nunca foi obrigado, mas o governo já tá falando, olha, fora, hoje eu vi na notícia, hoje de manhã, tá, hoje é de manhã, aí é noite, né, de manhã já ligou a televisão e já ouvi na notícia o governo falando que, não, a gente vai anunciar em breve, tá, pode ser amanhã ou depois, né, a nova determinação, a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes externos, então, eu acho que o povo vai deixar de usar máscara, então, junto com isso, eu acho que essa questão do visto, né, dos estrangeiros também, não é uma questão de tempo, né, eu acho que os estrangeiros vão voltar normalmente a visitar o Japão, a fazer turismo, os empresários também, quem tem visto de, né, de o business mesmo, né, pra serviço, vão voltar, né, a frequentar o Japão, a visitar, né, o Japão precisa muito disso também, do dinheiro que vem de fora, o Japão é muito visitado, é muito querido pelos turistas, né, foi até Tóquio, era o destino número um, foi eleito, né, pelo, acho que TripAdvisor, então, é, o Japão precisa realmente abrir logo, né, mas é claro, o Ministério da Saúde tá vendo muito bem essa questão, né, se a gente abrir, será que a gente não vai ter uma onda muito grande aí de um, né, de um novo tipo de vírus, né, de uma nova cepa, mas, enfim, a tendência é de que cada vez mais a coisa vai ser liberada, tá, mas no momento, foi em março, né, final de março, no Motorcycle Show, naquele momento tava, a coisa tava meio crítica no mundo inteiro, né, o Japão tava melhorando, até liberaram Tóquio, por isso que aconteceu o evento, mas o resto do mundo não, então, por isso que muitas montadoras não tiveram presentes, Harley Davidson esteve, ótimo, KTM tava lá, conseguiram, né, mas, claro que muita gente ficou de fora, tiveram ausências, né, tiveram ausências, e essa questão da logística também, né, às vezes a KTM, ah, pô, a gente tem, tava com um modelo que queria, a gente queria apresentar num salão de Tóquio, né, um conceito e tal, mas a gente não conseguiu levar, porque a logística não tá funcionando, gente, navio tá, né, com atraso de tudo, né, encomendas, tá tudo atrasado, até a Fórmula 1 tá sofrendo com isso também, de logística, né, atraso de peça e tal, tá tudo sofrendo com reios no Brasil, não chega, cara, mudança, tá tudo meio que parado por, né, tem a guerra na Ucrânia e o... Ducati, Ducati lá. Ducati também, então, todas ficaram pequenas, né, então muita gente fala assim, pô, mas tal marca não esteve, realmente, olha, vamos dar um desconto, né, e as marcas japonesas, as marcas japonesas, Yamaha, Honda, muitos não puderam colocar seus lançamentos, acho que lançamentos que queriam apresentar, né, Suzuki. Tipo, o que você esperava lá? Ah, essa Via Strom, a SX, né, lançada na Índia, a gente não tem essa Via 750, monocilíndrica, era o momento certo, correto pra apresentar a Via Strom, né, porque foi duas semanas depois. E magnífica essa moto, tá, magnífica. Sim, se vocês viram o vídeo oficial da Suzuki, eles fizeram um clipe em Tóquio, o clipe é em Tóquio, então eles estavam com tudo, tá, eu não, essa não é uma informação oficial, tá, eu imagino que sim, que seja isso, eles estavam com o momento era aquele, de lançar essa moto no salão de Tóquio, não pro mercado de Tóquio, tá, mercado do Japão, pro mercado mundial, né, a moto indiana, porque eles fizeram um clipe em Tóquio, você vê o pano de fundo, a ponte, é tudo Tóquio ali, o cenário, né, Tóquio e Japão, né, até a parte off-road é Japão, então a Suzuki aqui do Japão, que fica em, né, em Hamamatsu, na cidade onde tem Honda, do lado tem a Yamaha, né, que é a Iwata, fica tudo ali naquele conglomerado, né, aqui é a 200km de Tóquio, fica tudo ali, conglomerado industrial, né, dali tem as três grandes fábricas de moto, né, as três grandes criadoras dessas marcas, ficam lá, né, as matrizes, então foi tudo feito ali, o videoclip da Suzuki 250, que é um sucesso, né, agora na Índia, tem pila de espera, os japoneses querem também, não sei se isso vai ser uma realidade, né, muita gente aí no, eu vejo muito, eu vi muitos vídeos aí no Brasil também de reviews dessa moto, que pegaram vídeo e começaram a falar, né, de trazer essa moto para o Brasil ou não, e muita gente também, acho que tem uma confusão aí, muita gente achando que ela é substituta da Vistron 250, não é, né, são duas motos completamente diferentes, da bicilíndrica, a Vistron bicilíndrica 250, ela continua em fabricação, ela é derivada daquela Vistron, que eu até apresentei no salão, eu mostrei aquele modelo, é um antigo ainda, que... É, eu vi que você mostrou... É, de lançar ela no Brasil ou não, e aí nunca lançaram. É, porque ela é a Inazuma, né, ela é fabricada pela Hauju, é a mesma motorização da Inazuma, sim, sim, sim. Não, ela flopou aqui, ela não veio, o pessoal da Suzuki aqui não trouxe, por questões de, eu não sei se foi estratégia ou questões, porque eles trouxeram a Inazuma, mas eles continuaram a Inazuma. E eu te digo que é um motor muito bom, é um motor bom, é um motor antigo, tá, pesado, ele precisa ser renovado, que é um motor muito antigo, ele tem 20 anos de projeto pra mais, ele tem mais de 20 anos de projeto pra mais. É usado pelas forças policiais chinesas. Sim, sim, mas é um motor que não quebra, gente, é um motor que não quebra, indestrutível, mas é claro, é preciso, né, a gente fazendo uma comparação com a concorrência, não é um motor mais potente, não é um motor mais econômico, não é um motor que tem mais força, ele precisa renovar, né, ele precisa perder peso ali, porque ele é muito pesado ainda, a moto é pesada, né, uma moto 250 que tem peso de 400, né, essa vista 250, ela é muito pesada, a bicilíndica, né, que tem o motor da Inazuma. Sim, eu vi que você mostrou, eu vi que você, você, é isso, deixa eu te perguntar de cada marca, da Suzuki, o que que você se, o que que te surpreendeu e o que que te decepcionou? Eu percebi que você ficou decepcionado com a Vestron 650, que eu tenho essa moto, eles não mudaram, e o que que te, eu queria saber se foi essa a decepção de cada marca, o que que te surpreendeu na Suzuki e o que que te decepcionou na Suzuki? A Suzuki, na verdade, não, 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 eu esperava mais um pouquinho, por exemplo, os modelos já conheciam, por exemplo, a Hayabusa, né, que todas já tinham sido anunciadas, então todos, era meio que, pra mim, já eram velhos conhecidos, né, então eu esperava um impacto maior de alguma coisa, um conceito, a Suzuki não levou nenhum conceito, nenhum conceito, né, então, por mais que aquilo não vire realidade, mas ele precisa apresentar alguma coisa pra dizer, olha, essa é a nossa tendência daqui pra frente, então eles não levaram isso, e a única decepção foi nessa categoria da 250 mesmo, que acho que os japoneses também... uma V-Stron nova, bicilíndrica, tá, não essa SX, ou talvez até a SX, né, que eles não sei porquê, não conseguiram lançar, não deram tempo, não sei porquê a Suzuki não levou, mas a decepção mesmo veio depois, né, depois agora, né, com a notícia da MotoGP, né. É, eu ia lhe perguntar isso, cara, eu tava esperando a gente falar de salão, e eu ia dar esse arremate, mas fala aí, cara, que loucura! Naquela época ia ser realmente jogar um banho de água fria naquele momento, né. Então, eu perguntei pra um amigo, Vitor Durran, e ele disse pra mim, cara, eu acho que é questão financeira, é muito caro, e o que você acha? Qual a tua opinião? Por que a Suzuki saiu campeã mundial de MotoGP? Por que os caras saíram? Rapaz, vai entender, vai entender, né, nem japonês tá entendendo, eu tô, assim, eu vejo muitos comentários de especialistas aqui do Japão, especialistas de Suzuki, né, só que eles estão com foco agora mais nessa parte de quatro rodas, né, eu não sei porquê, eles mudaram muito, né, eles colocaram muita força agora nas quatro rodas, vai ter muito lançamento agora em breve, daqui pra depois, o Swift, né, que vendeu muito tempo no Brasil, o Swift agora vai estar com uma geração muito boa pra bater... Tem o Jimny aí, né, tem os fanáticos pro Jimny aí, né? Sim, 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 o DeFiio vende muito aqui, o Jimny vende muito, é um sucesso. Na Índia também vende muito bem, na Índia o Suzuki é um sucesso, né, vende muito a Índia como se fosse vender um, sei lá, um Volkswagen no Brasil, né, um Kia, sei lá, vende muito o Suzuki na Índia, mas a Suzuki vai vir com peso nessa parte de carro. Em dois meses eu já vi, assim, conceitos, lançamentos, rumores, o Swift vai vir, assim, pra arrebentar mesmo, né, pra concorrer com esses novos Yaris que tem aí, porque o Brasil tem o Yaris antigo, aquele antigo da, acho que é Malásia, né, da Tailândia, que não é o Yaris mundial, né, mas o Yaris japonês, o Yaris europeu, esse é um carro que vende muito da Toyota, né, o novo Fit que não tem no Brasil, o Fit, a Honda resolveu lançar aí, uma versão própria, enfim, mas esqueceram do Fit japonês, né, que é um carrinho que vende bem também na Europa, na Europa é Jazz, né, aqui no Japão é Fit também. Enfim, vai vir um novo Swift e a Suzuki resolveu, assim, investir bastante, pesado mesmo, nesses novos modelos que é o que a gente espera. Agora nas motos, é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa? Sim, pegou todo mundo de surpresa, né, mas eu não tô vendo muita, muito, assim, bafafá em relação a novos modelos de motos, viu, Chico? Tem gente que tá falando que a Suzuki tá quebrada e que os caras... Não, quebrada não, vendo pelos fãs da Suzuki. Quem tem Suzuki, que é fã da Suzuki, não aga por nada nesse mundo, né? Por mais que a moto não seja muito boa, mas o cara defende com... Eu já tive várias Suzuki, cara, várias. Eu não sei, eu já tive Suzuki também. Não penso em ter, não, mas eu conheço muito fã de Suzuki aqui no Japão. Aqui no Japão, os fãs da Suzuki são chamados de... Como chama? Suzuki, porque eles pegam o nome Suzuki e colocam o IN no final, Suzuki. O que é KIN no Japão? KIN traduzindo seria bactéria. Então o cara que pegou a bactéria da Suzuki, o cara tá lá, doente. O cara é doente pro Suzuki. Então ele fala, ah, esse aí é um Suzuki, o cara que tem a visão... Qual é a moto mais vendida aí da Suzuki? Da Suzuki, deixa eu ver aqui, é, se não me engano, é... Ah, não, bom, claro que é disparado é a GSX250R, que é... Tem o mesmo motor da Inazuma e da Avisão, disparado, tá? É mesmo, cara? É mesmo esse motor chinês? Você já viu a GSX250R, né? A carenada, né? Já. Então, é uma moto com motor antigo, mas... É, escapamento duplo. É, o Visual MotoGP, é bonito essa moto. Mas é uma moto antiga. Ela fica tipo uma Hayabusa? Sim, sim. Menor? Eu não sei por que vende bem. Eu acho que essa grande quantidade de fãs da Suzuki... E esse motor meio suave, né? Torque em baixo... Bom torque em baixas rotações, acho que ajuda muito, né? Tem uma dirigibilidade boa. Ela não é potente, tá? Ela perde de todas as outras da categoria, mas é uma moto que custa barato, né? O motor é barato, a produção é barata. O acabamento não é muito bom, justamente por ela ser produzida em parceria com a Hau Jui na China, né? Então, a Suzuki mantém ali um pedaço da fábrica ali da Hau Jui, né? É vendido com a marca da Suzuki, com padrão de qualidade de Suzuki, mas mesmo assim, ela é made em China, made em Hau Jui, então o acabamento acaba não sendo muito bom. Não tendo muito padrão do Suzuki Japão, o Suzuki Sudeste Asiático, por exemplo, né? Ou Suzuki Índia, que é melhor ainda que a Suzuki Hau Jui. Eu acho isso. Você vê também ali pela balança traseira, né? É aquele tubo ainda meio arcaico, quadrado, ele não tem um bom acabamento. Eu vejo muito moto por aí. Moto bem acabada, ele tem um design, ele é bem acabado, ou é alumínio, né? Uma ponteira bonita, não é aquele parafuso ali aparente, ele feio pra caramba ali, né? Pra você regular a corrente. Não. E ali na manete, você vê que é um plástico de má qualidade. Então essas motos 250 de Suzuki que são vendidas aqui, tanto a V-Strong como a GSX 250R, elas vendem bem pelo preço e pela dirigibilidade, né? E confiabilidade também, porque esses motores não quebram nem de jeito nenhum. É, não quebram. É verdade. Pode até ficar, só uma brincadeira, parece que se você deixar ela sem trocar óleo por 10 anos, ela vai, ela continua ligando. São motores muito bons mesmo. E as mulheres, você pode reparar também, tem muito motovlogger mulher, né? Tem a mais famosa aqui, que é a, como se chama ela? A Kutsubo, né? Ela tem uma GSX 250R, né? A que tem maior número de inscritos. E ela vai pra cima e pra baixo com a Suzuki, né? Ela viaja com essa moto e carregando bagagem atrás. É uma moto carenada, mas cheia de bagagem atrás. É, e os japoneses gostam de fazer isso, cara. Eu sigo uma mulher, eu acho que eu sigo ainda, ela tem uma ZX 10, cara. E ela, e ela tem uma ZX 10, e ela bota um monte de bagagem e tira cada foto linda, cara. Cada foto linda. Aí você já fala em Suzuki, a gente tem a Hayabusa também, que tá entre os 10 mais vendidos no ranking, né? Mas eu digo assim, ranking é porque o Japão é difícil de a gente fazer um ranking. Por quê? Porque moto 125 é considerado ciclomotor tipo 2, né? E ciclomotor, cara, ele não é considerado moto, né? Aqui no Japão é uma coisa incrível. Então ele não entra no ranking. E por incrível que pareça, o que mais vende aqui no Japão é 125, né? Então é, aí pra você fazer esse ranking geral, tem que somar uma coisa com a outra, é complicadíssimo. E aí quem cuida, por exemplo, de ciclomotor são as prefeituras de cada cidade, né? Quem cuida das motos é o governo federal. Aí então o ranking geral, que não engloba 125, você vai ali no site, na associação de, né? Sei lá, na Anfávia, sei lá, como se fosse aí no Brasil, Anfávia. Você vai na associação geral de motos e se encontra o ranking. Agora de 125, você tem que ir, assim, em cada cidade ou em cada estado. Eles tem que somar. Ah, são 30 e tantos estados. Aí vai somando. Cara, é uma conta difícil de fazer. Então é difícil de... Por isso que eu, quando eu vou fazer um ranking, eu falo assim, olha, até 125 aqui. É difícil. É blá blá blá, mas acima de 125, aí você tem esse ranking, né? Que é a intra-PCX 150 também, no caso, né? Desse ranking acima de 125, que é a N-Max 155, PCX 155. Aí você tem até a Ráliabusa e você tem BMW nesse ranking. Aí você fala, caramba, entre as 10 motos mais vendidas, você não tem uma PCX? Não, porque a PCX entra no ranking da 125, né? Sim, sim. É completamente diferente. Mas se você for somar tudo, cara, de 1 a 10, com certeza, é tudo 125. 125, 110, de 1 a 10. Então não entra nenhuma moto acima disso. Mas se você for tirar abaixo de 125, aí, pô, entra BMW, Harley Davidson, que os japoneses adoram a moto pra viagem, né? Adoram essas motos grandes e eles têm poder aquisitivo pra isso. Então, a moto que eles querem, eles têm. É isso, é isso que eu quero falar, Manoel. Porque, pô, eu tô sem grana e tal. Não vou deixar de comprar meu sonho pra comprar uma 250, uma Twister. Não tem isso. Eu quero uma R3, o cara vai e compra uma R3. Eu quero uma, sei lá, uma Rayabusa, o cara vai e compra uma Rayabusa. É a questão de gosto, tá? Então se eu ver um japonês andando com uma, sei lá, MT-03, uma KTM 390, você vai falar, pô, por que esse cara comprou uma KTM 390 com tanta moto no Japão? É porque ele gosta. Dinheiro, ele tem pra comprar qualquer moto no Japão, uma Harley Davidson. Mas ele gosta, então se ele gosta daquela moto, ele vai comprar aquela moto, né? Não é por, assim, questão de bolsa, porra, de grana tá curta. Não vai dar pra comprar a KTM 390 Duke, mas acho que dá pra comprar aí uma CBR 250R. Aí ele vai comprar, né? Não é isso. Se ele gosta, ele compra. Então, eu gosto de motos de baixa cilindrada, pelo peso também, praticidade, né? Cidades são pequenas, é difícil você estacionar uma moto, uma Harley, uma Custom, né? É difícil de você parar com motos. Eu acompanho os japoneses que tem Harley, velho. Não, tem, tem muito, tem muito. Tem, cara. Tem, tem uma galera massa. Uma moto pequena, de até 250, cara, eu ponho em cima da calçada, eu subo, guia. É muito prático, é muito prático mesmo. Pra andar na cidade não cansa, né? Então, por isso que eu gosto de moto de baixa cilindrada. Então, não pense em ter. Então, não é porque, pô, o cara não tem dinheiro. Claro que custa caro? Custa, mas poderia ter moto maior, né? Mas é que eu não quero ter, né? Já o brasileiro tem a maioria, né? Aquela questão do, o bolso, né? Fala mais alto. Então, o cara tem aquele sonho, mas ele não consegue realizar o sonho por falta de dinheiro. Os japoneses não, é mais fácil do cara realizar o sonho. E, às vezes, o sonho do cara, nem sempre o sonho do cara, é o cara querer ter uma Ferrari. O cara querer ter um relógio Frank Miller, né? O cara, o cara pensa pequeno. Isso é normal, né? Você pensar simples, né? Ser minimalista, né? Hoje em dia tá muito em moda essa palavra, né? O cara não quer ter uma, sei lá, uma jaqueta da Armani. O cara quer comprar uma jaqueta normal mesmo, de pano, normal, bonito, né? O cara tá limpo, tá bonito, tá bom, né? É a mesma coisa com moto, com carro, acontece também. O cara não precisa ter uma Ferrari pra ir até a padaria. O cara compra um carro, mil, pra ir à padaria. É isso que o cara tem. Ou o cara vai de bicicleta. Não é nenhuma... Você deve acompanhar bastante motovlog, você vê bastante cenário no Japão, você vê muita bicicleta rodando no Japão, né? Sim, bastante. Não é nenhuma... Cara, não é nenhuma vergonha. Cicletário. É, não é nada, não. Vergonha o cara ir pro trabalho de bicicleta. O cara com, né, perna e gravata, com a maleta ali na cestinha, o cara vai. Não é vergonha, não é porque o cara tá, pô, miserável e o cara não tem dinheiro pra comprar uma moto. É uma opção. Não, porque é uma opção. Ou o cara quer fazer um exercício, ou o cara mora perto de casa, né? O cara vai de bicicleta. E ele deixa também na estação de metrô, né? Ele deixa na estação de metrô, pega o metrô. E o brasileiro já tem aquela coisa do, né, muita gente quer ostentar, né? Então, se o cara quer ter dinheiro, o cara vai pra padeirinha com a Ferrari. Eu vou com a Ferrari pra ostentar, pra mostrar que eu tenho, né? Ou o cara quer ter uma moto grande pra mostrar. Pô, eu tenho. Às vezes o cara nem precisa dessa moto, né? Mas o cara tem pra ostentar mesmo. Então, é uma grande diferença entre o japonês e o brasileiro. Quem tem dinheiro, ele já pensa mais minimalista. Quem não tem, já quer ostentar, se tem, né? É isso. Suda, deixa... Vamos adiantar aqui, pra também a gente fechar a live e não ficar... Pra você descansar. Primeiro, eu quero colocar o Davi Alves, que foi a pessoa que me fez te trazer aqui. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, que você foi super gentil respondendo a pergunta. E o Davi, ele me mandou a mensagem, printou, mandou. Eu, cara, que legal, Luciano, velho. Eu tenho que trazer esse cara pra cá. Tá aí, Davizão. Trouxe a seu pedido. Você mandou, tá aqui, ó. Luciano, tisuda, tá aqui. E tá... Cara, essa live aqui, eu tenho que terminar pra ele poder descansar. Mas eu vou trazer ele de volta. Mas é o seguinte. Pra gente poder resumir o salão, eu queria que você falasse rapidamente da Kawasaki. Qual foi a sua surpresa? E aí a gente fazer mais as outras duas. E a Marra e a Ronda em sequência. Mas da Kawasaki, quais foram, desses lançamentos lá, o que você achou de interessante? E o que você achou, ou talvez você tenha achado desinteressante, ou mais do mesmo? Kawasaki. Eu acho que foi meio que mais do mesmo, viu, Chico, da Kawasaki. Claro que a gente esperava mais, né? E aí, porque várias questões aí, né, de impedimentos, sei lá, semicondutores e tal. Os lançamentos que eles queriam, né, que estavam em pauta. Eu acompanho muitos canais aí de motos especializados aqui no Japão. Então, assim, muito se falava. Ah, bom, será que eles vão lançar aquele, o modelo A ou B e tal? E a Kawasaki acabou não levando, né? Mas, assim, levou uma atualização da H2, que acho que foi muito bom. É, eu vi. A própria Ninja 25R também foi com uma coloração um pouco diferente, não fez carenagem. Você não esperava uma Versys? Você não esperava uma Versys X400, não? X400 também, também esperava sim. Acabou ficando mais do mesmo, né? Acabou tendo aquilo ali que a gente sempre estava vendo. A própria 250 que está velha aqui no Japão, que é a mesma Versys X300 ali do Brasil, né? E aí você não tem nenhuma moto com a, pô, com a Versys, hoje em dia, em 2022, com farol incandescente ainda, né? Cara, é meio estranho. Tem que colocar um ledzinho ali, né, hoje em dia. Muita gente fala dos piscas da Yamaha, né? Porque a Yamaha prefere colocar piscas, né, de lâmpadas normais mesmo, incandescentes, do que led. A Yamaha, aos poucos, está mudando isso, né? Está colocando lâmpada de led. Eu vejo assim por um lado também, tá? Esse negócio de lâmpada de led, led é caro, hein, gente? Você já, se você tombar, ralar essa fisca aí, experimenta trocar uma lâmpada de led, você sabe o que custa isso. Aqui no Brasil, o incandescente é fácil de trocar. Aqui no Brasil, o bloco óptico, geralmente, o bloco óptico de moto da Kawasaki, 10 mil reais, tá? Meu Deus do céu. Entre 8 e 10 mil reais, é caro. É caro, se quebrar, é. Tá, e Kawasaki, então, o que você achou de legal? O que você achou de legal deles? Foi a H2? A própria Ninja 400, que é mais para o mercado japonês, né? Que trouxe algumas atualizações para bater de frente com a CB400X, que tem aqui. A X, não, a XAR, né? CB400R, que é uma moto só para o mercado japonês. Ele parece com a CB500X que tem aí. Tem praticamente o mesmo bloco, né? Só que é um modelo carenada. A CB, não, desculpa. CBR, tá? CBR400R, né? Aqui foi descontinuada, a CBR500R foi descontinuada. É, basicamente a mesma moto. A Honda lançou em novas atualizações, né? Freio com pinças, freio com discos duplos ali na frente. Subtenção invertida, um novo painel e tal. E a Ninja 400 também foi para esse lado, né? Para brigar e tal. Foi completa. Mas, assim, eu não destaquei muito porque é mais voltado para o lado japonês. É o que os japoneses queriam ver, né? Uma atualização da Kawasaki. Para bater de frente com essa CBR, a Kawasaki foi lá e respondeu, né? Mas, fora isso, acho que eles estão perdendo o terreno, principalmente nessa parte de moto de baixo cilindrado, viu? Que vende muito, né? Estão investindo ali no topo, mas estão perdendo um pouco nesse terreno. Perdendo o terreno, perdendo o cliente nessa parte de baixo. Que nunca foi muito forte da Kawasaki, né? Eles nunca tiveram scooter, tá? Aí vocês vão falar assim, poxa, mas eu lembro da Elysium. Não, eles faziam parcerias com outras marcas. A Elysium foi, por exemplo, uma moto da Suzuki. Que eles pegavam e colocavam na moto da Kawasaki, né? Você foi longe nessa scooter. Então, não. E tem outras também, de outras marcas, que a Kawasaki colocava só o nome, né? Mas a Kawasaki nunca produziu mesmo nenhuma scooter ou uma moto de baixa cilindrada, mesmo. Que a gente possa falar, pô, essa é a concorrente. Tirando as de competição, né? Mas ficaram devendo muito, viu? Em termos de, assim, impacto, né? Mas foi bem mais o mesmo, viu, Chico? Esperava um pouquinho mais da Kawasaki. E vamos lá. E a Marra? E a Marra? O que você achou? Ah, bom, lançamentos, as MT's, né? Muitas queridas no mundo inteiro, né? A 9. Ah, a R7. T7. É, sim, sim. Eu acho que a R7 era um modelo que vai ter um público fiel. Muita gente esperava, muita gente cobrava da Yamaha. Pô, queremos uma R7, né? Queremos uma R7. E a Yamaha foi lá e lançou a R7, tá? Tem fila de espera? Tem fila de espera. Era uma moto muito querida e, realmente, preencheu uma lacuna que estava faltando, né? O cara não queria ter uma R1, né? Não queria ter uma moto, sei lá, acima da R3, do mesmo porte, né? Ela parece uma R3, né? Ela tem um porte da R3. Mas também não quer uma R1 pra ter aquela, sabe? Pilotar com a cabeça lá embaixo. A R3, apesar de ser uma moto bem esportiva, mas ela é suave de andar, né? Ela é gostosa. Dá pra andar no trânsito normal. Sem se cansar muito, tá? E a Teneré veio com aquela atualização. Infelizmente, no Brasil, não se tem muita notícia, né? Da Teneré. São dois anos tentando homologação e eles não conseguem. Sim. Aí eles só levaram pro evento aquele modelo que eles já tinham anunciado, já tinham lançado fora do Salão de Tóquio, que é aquela atualização que é a do Rally, do World Rally. Dos dois bocais, né? Sim, sim, sim. Uma coisa estranha. É só isso. Você não achou estranho, não, cara? Aqueles dois bocais. Eu achei... Eu não achei... Não vi muita finalidade naquele ali, irmão. Mas por que eu não vi? Eu achei... Eu fiz um vídeo criticando e muita gente dizendo... Ah, por quê, por quê, por quê? Porque os caras calcularam, fizeram o calculo aritmético lá da Zorra, da NASA, e pra enviar a nave lá pra Lua e voltar. Meu irmão, eu tenho uma moto chamada Cajiva Elefante de 95. Ela tem... Eu tenho essa moto. E é o seguinte, é tanque dividido. É igual, é um bocal só. Você bota a gasolina, ele divide. E aí, ele intercomunica. Um tanque se terminar e eu fechar o lado, ele não comunica com o outro. Vai ficar lá. E é tudo por gravidade. Sim, sim. Eu vejo muito com... Eu vejo com uma grande gambiarra, né? Porque, assim... Pra que botar dois bocais? Não, é porque você já tinha um projeto original, tá? E aí, assim, chegou um engenheiro de um dia o ponto e falou assim... Pô, vamos lançar uma versão especial? Ah, mas esse tanque aqui, vamos tentar aproveitar o projeto inicial? Ah, se a gente coloca um lateral... Você concorda comigo que isso aí tá parecendo mais jogada de marketing do que qualquer outra coisa, cara? Pra cobrar mais, sei lá. Sim, 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 sim. É uma grande gambiarra, uma jogada de marketing. Não tem muita explicação, não, em relação a isso, né? Eu acho que tem alguns carros esportivos que tem tanque dos dois lados, né? Alguns italianos, marcas italianas. Até Ferrari antiga, né? Tem bocal dos dois lados pra abastecer. É, as Rally antiga também era assim. Faz algum sentido porque acho que tinha essa questão da distribuição de peso. O carro a gente entende, né? Porque tá bem isolado, tá bem ali dos dois lados, né? Do carro. Você distribui igualmente e tal, e eles não se encontram, esses dois tanques, você consegue estabilizar. E pra quem vai fazer competição e tal, ah, pô, tem muita curva pra direita. O cara, sei lá, joga mais combustível pra um lado, pro outro, enfim. Mas moto não faz muito sentido, realmente não faz mesmo. Mas o que você achou dela? Eu gostei, tá? Eu achei legal. Eu acho ela imponente, ela é linda. As modificações ficaram bem legais. Ela tá correndo num... Ela tá num mercado sem concorrência, né? Ou o cara compra uma... Sei lá, pelo preço sim, ela tem concorrente, mas pela cilindrada e pelo... Quanto é que ela tá aí? Você lembra mais ou menos? Cara, aqui ela custa mais de... Eu não lembro o preço exato, mas era... Cara, um... Um preço aproximado mesmo. Acho que uns 13 mil dólares ela custa aqui. 13 mil, né? É. Não é um valor muito caro não, tá? Pelo que ela entrega, né? Pelo que ela tem. Mas, pô, uma 700 ela é cara, né? E você já viu japonês usando essa moto? Eu fiquei assim... Rapaz, japonês é maluco. Tem um cara de um canal, ele tem a... Ele tá usando aquela Harley Davidson, a Transamérica. Cara, ele faz off-road. É Panamérica. Ah, Panamérica. Cabeça... Parece uma geladeira. Meu, você fala, cara, uma moto que custa uma casa. Ele tá fazendo off-road, ele não tem dó. Não tem dó. Tem lá um cara famoso aí no YouTube. Ele pega essa moto e faz off-road. Um lugar que você fala... Uma trilha que você fala, meu, ele vai capotar essa moto a qualquer momento. E os caras tão comprando T7? Eu teria o maior cuidado, né? Teria o maior cuidado com uma moto dessa, cara. É muito cara, né? As peças são caras. E os caras aí tão comprando T7? Compram. Você tá vendo? Compram sim, compram sim. Rapaz, moto aqui, por exemplo, de alta cilindrada, faz sucesso independente da marca, cara. Se você for ver, por exemplo, pegar... Bom, Harley Davidson, BMW, que é a segunda marca mais vendida aqui no Japão, né? De motos de alta cilindrada, acima de 750, né? É a Harley Davidson. A gente tem a Harley Davidson em primeiro lugar. A BMW, depois vem a Ducati, né? Mas, cara, o que tem de gente andando de BMW, de Harley Davidson, né? E Ducati é brincadeira. E trai isso, né? E a V4? Vamos lá. Você viu a V4? Eu ia falar de Honda... Tem uma mulher andando de V4, é de... como chama que é? Como chama ela? É que o canal tá em japonês, gente. Mas é a Ami, é Ami. Acho que se vocês procurarem Ami, Ami TV, colocarem Ami TV, é Ami TV o canal dela. É uma japonesa que ela até, assim, faz alguns trabalhos no jornalismo. E o som? Você chegou a ouvir? Você chegou a ouvir o som lá, na hora? É, é, é... Não, na hora não. Na hora eu não podia ligar nem nada. Cara, mas é... É... É arrepiar. É um som que... É a música pros ouvidos, né? Mas e a moto lá? Você viu? Você viu ela? Viu, viu, viu. E aí, o que você achou, cara? É um tesão de moto, né, gente? É uma Ferrari, né, cara? É a Ferrari das motos, né? É a perfeição em palavra, né? Em pessoa, ali. Você vê a moto e fala, cara, não tem como colocar defeito numa moto dessa, né? E andando é outra coisa, né? Eu não andei nessa moto, mas eu sigo muito o motovlog. Principalmente dessa japonesa, né? A Ami. Nossa, ela... Ela viaja com essa moto, é... E ela é pequenininha, não sei nem como é que ela se... Ela aguenta, né? Segurar essa moto. A V4. É linda, cara. É uma moto que... Eu teria. Teria fácil, mas eu acho que... O custo de manutenção dela não é nada barato, não, hein? Não. Até aqui também é absurdo. Proibitivo. A Ducati tem bastante concessionária no Japão, né? E a Rede Red Battle, Chegou a ter no Brasil também. A Rede Red Battle é grande. Ela é meio que autorizada oficial da Ducati e da Traim. Então, assim, eu não ia ficar parado por falta de peça, mas... Pela importação, né? Taxa de importação e tudo. Eu acho que ia sair um pouco mais... Um pouco carinho. Em comparação com as marcas locais aqui, né? Mas... Bom, enfim. Diga, diga. E a Yamaha... Você... O que você se decepcionou da Yamaha, assim? O que você achou, assim? Poxa, eu esperava mais de você, Batman. Dessa... Dessa parte... Dessa parte que eu gosto muito, que são as baixas cilindradas. Abaixo de 300. Essa faixa da Lander, né? Que tem aí no Brasil. Não tem, cara. Você acredita que tem japonês? Não tem trail aí, né? Não tem. Então, e depois... Que estranho, cara. A gente teve a Cero. É muito doido. Você já deve ter ouvido falar da Cero 250. Que ele tem praticamente o mesmo motor da Lander. É o mesmo projeto. Só, assim, é uma mudança dos tubos ali, onde passa o óleo, né? Mas é basicamente o mesmo motor. Refrigerado a ar e tal, né? É monocilíndrico, 250. Mas tem ainda? Tem esse modelo aí? Não mais. Essa moto ficou quase 30 anos no mercado. Ela era a quarta moto mais vendida no Japão. A Yamaha teve que tirar. Assim como agora a SR400, né? Por que teve que tirar? Entrou aquela lei antipoluente. Lei de emissão de poluente. É, de 2019. E aí a Yamaha teve que tirar. Pô, vendendo bem. Todo mundo era queridíssima. A Yamaha falou assim, olha. Ou a gente mete um catalisador aí pra matar, estrangular o motor. Já no motor refrigerado a ar, já não tem tanta potência como o motor equivalente refrigerado a líquido, né? A óleo, a água. Aí se você mete um catalisador ali pra estar em conformidade com a lei antipoluente, você vai acabar com a moto. E aí resolveram tirar. E prometendo, assim, mais pra frente, uma moto, sei lá, melhor, né? Uma atualização da Sero. A moto acabou, já tá desde 2020, fora do mercado, dois anos. Era a quarta moto mais vendida. Todo mundo pedindo uma nova Sero. Muita gente cogitou. Pô, por que não coloca o motor, então, bicilíndrico da R25? Não é o motor certo pra off-road, né? É, pra uma trail. Não dá. Pra trail, não dá. E é pesado e tal. Então ela tem que ser meio que Lander. E aí cogitou também de tentar trazer alguma coisa parecida com a Lander, né? Aqui pro Japão. Tem muito japonês falando da Lander, sabia? Aqui no Japão. O pessoal não acredita, né? Japonês. Caraca, velho. Os japonês querendo ter Lander. Querendo ter Lander. Vocês não acreditam nisso, né? Tem muito japonês. Tem o site do Kojin Matome, aqui no Japão. Que aí é meio que um blog, né? Aí o cara lança, o dono do blog lança uma foto. Olha, tem esse modelo no Brasil, que é a Lander. Os caras ficam doidos, velho. Os caras, muita gente fica doido. Pô, por que a Yamaha no Japão não tem essa moto? A gente já não tem a Sero, já há muito tempo, podia ter. E no Japão a gente tinha a Tricker da Yamaha, que é uma magrela, né? Mais leve ainda, que é um tanque fino. A Tricker com esse mesmo motor e a Lander. E as duas saíram de linha. Então a gente tá... A Yamaha não tem nenhuma moto aí pra... É, uma treia urbana não tem. Não tem. Não tem mesmo. E tinha até na XT 250. Tiraram todas de linha. Então, essa foi uma grande decepção da Yamaha. De eles não terem apresentado nenhum modelo, assim, pra dar sequência à Lander, né? Nessa parte de baixa cilindade. Acima disso, acho que tá ok, viu, Chico? Não sei o que você acha, mas... É, são os modelos que... Não, vocês estão bem servidos pra caramba aí acima disso. Assim, não surpreendeu ninguém, porque muita gente já sabe, não foi nenhuma surpresa. A R7 já tava lá, a MT 10, enfim, todas as MTs estavam lá expostas. Né, novas cores, novo design, né? Aquela frente... Tracer 900, né? Tracer atualizada. É um design que divide opiniões, né? A Yamaha tá com um design que ou agrada ou desagrada, né? Eu não gosto. Eu acho assim... Eu acho que acostuma, sabe? Aquela cara, por exemplo, da MT, é uma coisa que eu costumo. Mas é muita coisa de moda, viu, Chico? Sabe o que é que eu chamo? Ó, a MT 03, eu digo que ela tem a cara de boneca inflável. Pega a boneca... Vê uma foto de uma boneca inflável assim, ó. Aquele... O canhão é a boca da boneca inflável. Exatamente. É igualzinho, cara. Pega a foto lá e bota a comparação. O que me incomoda na M3 são aqueles parafusos que ficam em cima da mini, cara, da bolha ali na mini bolha, né? Não tem bolha. Em cima do farol. Aí fica aquele olho assim, aí tem uns parafusos aqui. Aquilo parece olho. Parece olho. Parece só aranha. O olho de aranha. Então eu vejo que ele tem duas caras. Tem aquela cara de baixo, né? Com a boca, aquela área do farol. E tem a cara de cima. Que tem uns dois parafusinhos. Aquilo ali me incomoda um pouquinho. Se eu tivesse um, eu pintaria de preto, sei lá. Daria uma disfarçada naqueles parafusos ali. Eu penso que a Yamaha, ela não sabe fazer moto com cara de robô. Quem sabe fazer moto com cara de robô é a Kawasaki. Kawasaki é mestre em fazer moto com cara de robô. Não, parece que é um Transformer, né? Parece que é uma moto que é sempre bom, né? Passa até do limite, né? E aí vamos chegar agora finalizando na Honda. A Honda é a líder de vendas aí, né? Sim, sim. Então, se você abrir o site, qualquer um abrir o site da Honda no Japão, apesar de estar em japonês, e comparar com os outros sites aqui do Japão, você vai ver que a Honda é três vezes mais o número de motos, né? Do lineup deles é três vezes mais o número de modelos em relação a... Você sabe mais ou menos o percentual em relação a... De vendas, por exemplo? Olha, de vendas no total eu não tenho agora no momento, mas é meio que pau a pau o canhama, tá? A Honda, ela ganha, assim, em termos de variedade. Então, ela meio que... Ela mesmo se mata, né? Então, em vez de lançar o... Por exemplo, a PCX, tá? Que aí no Brasil tem a líder de vendas no Brasil e a líder de vendas no Japão também. Mas, ao mesmo tempo, a Honda lança vários outros modelos pra bater com a PCX. Então, ela mesmo dá o tiro no próprio pé, né? Ah, entendi. Divide um pouco das vendas. Canibaliza, né? Canibaliza. A Yamaha faz a mesma coisa também. A gente tem a N-Max, mas tem a S-Max. Tem várias outras 125. Tem muitas outras. Então, é... Nessa linha da 125 que vende muito nessa categoria, as duas têm bastante modelos. Tanto a Yamaha como a Honda, né? Então, meio que 50% a 50%. A Honda ganha. Às vezes, é 51% pra Honda. Às vezes, é 49% pra Yamaha. Ou, às vezes, é inverte. A Yamaha tá na frente e a Honda tá embaixo, tá? Pegando esse modelo, tá? De baixa cilindrada. É meio que 50% a 50%. E até 250, né? A gente tem a X-Max 250. Vende muito mais que a Forza, tá? Sempre vendeu. A X-Max, eu já tive o modelo anterior da X-Max, que é a Grande Majeste. E aí mudou de nome e virou a X-Max. Mas eu já tive a Grande Majeste, que sempre vendeu muito mais que a Forza. A Forza não faz tanto sucesso como a X-Max aqui no Japão. É mesmo, cara? Muita gente fala, por que a Honda não traz a Forza? Por que isso? Por que aquilo? Cara, mas no Japão é... É assim, se você pega as duas e colocar pau a pau, a X-Max ganha. Sempre ganha. Dirigibilidade, cara. Se você andar em uma, andar em outra, você... Atual, tá? Vou pegar os dois modelos atuais. A Forza atual e a X-Max. Você tá falando motor 350. Desculpa. Você tá falando motor... Não, no Japão as duas são 250. Tá, tá, tá. Vai lá, vai lá. A Forza com a X-Max e as duas... Fiquei surpreso agora. Fiquei surpreso. Não, sempre vendeu mais. Cara, a X-Max, a frente dela, ela tem... Toda a arquitetura da suspensão, da bengala, do carro, é de moto. Aquilo é uma moto. Parece que você tá pilotando uma moto. A Forza não, é scooter. Então você tem o guidão separado, com um cano único, ligado até o garfo lá na frente. Parece uma bicicleta. E lá embaixo ela divide, né? Na bengala. É diferente da X-Max, que vai até em cima. As bengalas. Muda totalmente a dirigibilidade. Isso já começa aí. O motor da Yamaha é muito mais esperto também. Aí a Honda ganha em quê? Acho que talvez um pouquinho mais de espaço do bagageiro. E aquele parabrisa elétrico. Que é que você não é elétrico. Então, cara, não pensa. Você fala, poxa, mas a Honda tem um parabrisa elétrico. Aquilo não é vantagem, gente. Porque você vai usar aquilo ali uma vez por mês. Você vai sempre deixar aquilo ou alto ou baixo. Legal você falar isso. Você não abaixa aquilo mais. Você descobre que aquilo é muito bom, que corta o vento. E você vai passar a usar sempre alto. É verdade. É verdade. Não precisa ser... É verdade, cara. Você não fica ali toda hora com o dedo no bolo. Não precisa. É verdade, cara. Você tá falando a verdade que dói. É uso real. Agora, assim, na propaganda é bonito. Você vê toda hora o cara apertando. Ah, parei no semáforo. Agora eu vou abaixar. Você não usa. Você não faz isso. É a mesma coisa carro com câmbio sequencial aqui na aleta. Você não usa borboleta. É verdade. Na real, você é semi-automático, gente. Você usa no começo. No primeiro mês. Pô, que legal. Terceira. Segunda. Mas depois você não usa mais. A Forza é isso também. Outra coisa que a Forza tem, que o pessoal acha que é legal e tal, é aquele retrovisor com pista. É, cara. O pessoal fala, cara, por que a marra não tem, não sei o que. Eu sou dessa galera aí, cara. Gente. Eu sou apaixonado pela Forza. Eu vejo que, cara, quando você vai ralar a moto, derrubar a moto, que é uma coisa muito fácil é derrubar um scooter. Ralar com a roda muito pequena, escorregar, sair de traseira. Eu já cansei de ralar quando eu tinha a antiga, a 250 pesada. Retrovisor é a primeira coisa que vai embora, cara. E ali, você não troca só o retrovisor. Você tem que trocar o retrovisor com pisca em LED. Aquilo ali custa um rim, meu. Então, é caro. É caro. Você vai ter que substituir. Você não consegue colocar um genérico ali. Porque é uma peça original da Honda que tem um pisca. Eu vejo muita desvantagem. É bonito? É bonito para os outros. Para você, não é? Porque quando você ralar... É, você está sendo racional. Você está sendo racional. Quando você ralar, tem uma coisa muito fácil de ralar aquele retrovisor. Vai embora. Você vai no corredor, aquilo rala, gente. Você vai pegar no retrovisor de um carro, vai pegar no caminhão, vai pegar no muro, vai estacionar, alguma moto vai parar do seu lado. Você vai ralar. Então, é bonito? Pô, então, quais são as vantagens da Forza? A diferença? Você tem o pará-breeze elétrico e você tem o retrovisor. Mas, para mim, eu não vejo vantagem nenhuma disso. E o porte da Forza é maior? Não, é igual. A Yamaha consegue ser um pouquinho mais leve. Mas é igual. A Yamaha ainda tem a... É um pouquinho mais alto o banco, né? A Forza é mais baixa. Para quem tem perna curta, vai melhor na Forza. E a Yamaha é um pouquinho mais alta. Mas eu não sei... Eu também não gosto muito do design, né? Mas aí é questão de gosto. Gosto pessoal, né? A X-Max me agrada mais. Aquela cara dela, sei lá, do que a Forza. Não é linda. É linda. Ganhou prêmio, inclusive. Cara, a Forza parece uma PCX aumentada. O pessoal fala, ah, não. Nada a ver. Mas depois que vocês virem a Forza no trânsito, vocês virem a Forza a 100 metros, a 200 metros, você vai ver, olha aquela PCX chegando. Parece uma PCX, sério. E ela fica com o farol aceso, né? É igualzinho, gente. Uma PCX. E ela não é tão grande assim como parece nas fotos, né? Nas fotos ela parece um landau, uma limusine. Não é. Não é. Ela é pequena. Não sei por quê. Fotogenicamente falando, a Forza parece um enorme, né? A X-Max parece que ela é curta, pequenininha. Acho que é porque a X-Max tem aquela frente alta, né? E a Forza não. A frente é um pouco mais baixa, a para-brisa é mais alta. Então, essa diferença que faz com que a X-Max pareça menor nas fotos. Mas as duas tem basicamente as mesmas dimensões. Se vocês colocarem ali lado a lado nas especificações, vocês vão ver que são, assim, coisa de 3 centímetros, assim, sabe? Diferença de uma para a outra. Não tem diferença nenhuma. Aqui no Brasil, a gente está ávido pela chegada da Forza. 350, tá? Eu acho assim, até que se eu fosse, tá? Alguém, algum diretor da Honda, fosse lançar algum modelo nessa categoria aí no Brasil, 350, eu lançaria em vez da Forza, levaria a DV. A DV. Sim, é uma moto especial, né? Não iria brigar diretamente com a X-Max, mas, sei lá, iria, sei lá, é caro, né? A DV é mais cara, inclusive, que a Forza, né? É, tem todo o conjunto de suspensão, né? Mas, eu acho que a Honda deixaria de, sei lá, de, quer dizer, agradaria, né? Uma certa parcela de público que teria esse dinheiro de pagar uma moto dessa categoria aí, uma scooter premium, né? E esse pessoal que fosse, sei lá, fosse comprar uma DV, não ia ter motivo pra reclamar, porque, do contrário da Forza, ele ia falar exatamente o que ele ia estar falando. Pô, mas por que que o garfo dele é assim, de scooter pequeno? Por que que esse parabrisa aqui, eles cobram caro nesse parabrisa aqui, que a gente só vai usar uma vez por mês, por ano? É, você tá certo, cara. Esse espelho retrovisor que custa um rim, um rim, um rim, já morri. É meio assim, é caríssimo isso, gente. Então, não tem vantagem nisso, não. Fala da tua DV, você tá com a DV 150, não é isso? Pouquíssimo rodado. E aí, como é que tá, cara? E aí, me fala, tá satisfeito? Aí você roda um pouco ainda, né? É que, na verdade, eu já tinha rodado faz tempo, né? Antes, no pré-lançamento mesmo da moto, eu já tinha pego a moto e acho que eu fui o primeiro brasileiro, tá? A Honda já, eu peguei diretamente da Honda, só se tiver algum brasileiro trabalhando aqui na matriz da Honda do Japão, né? Mas se não tiver, eu fui o primeiro brasileiro a ter pego uma DV no mundo, né? Então eu peguei essa DV lá, dois anos atrás, tá ali nos vídeos passados ali, uma DV vermelha também, eu levei até pra uma trilha novinha a moto, tava sememaciada, coloquei ali na terra da buraqueira, né? Mas enfim, e aí, eu andei bastante da DV, gostei muito, viajei longe, fiz uma viagem de 900 quilômetros, inclusive, com ela, sem parar, não, me cansei, é uma moto perfeita. Aí o pessoal fala, mas aí no Japão não tem buraca, não tem, né? Deve ser tranquilo andar, não, mas é... Não é cansa, né? É uma viagem. É, eu não tenho uma coluna muito forte, então na PCX eu reclamava muito. E tem muita diferença da PCX com a DV, né? Tem muito, quem andou sabe. É, você tem toda uma mudança no dashboard, no escudo frontal, tem muita coisa de suspensão, tem muita coisa diferente. A suspensão trazeira é diferente, é diferente mesmo, isso eu afirmo e eu assino embaixo, cara. Não tô querendo defender a marca, nem Honda, nem nada, não sou rondeiro, também não defende a marca. Não, eu tô adorando, porque você não tem... Suda, eu tô adorando, porque você, eu vejo que você é muito tranquilão em relação a isso, eu não vejo você com paixões, sabe? Não, se eu quiser ter uma marca assim pra comprar, mas a marca que eu gosto mesmo é a KTM. Eu gosto muito de KTM, apesar de ter uma fama de não aguentar muito, do motor ser isso, aquilo ali. Mas pelo design, eu não sei, pela história da marca, eu gosto muito da KTM. As histórias são boas, né? Da Honda também, da Yamaha. Eu gosto muito de histórias da marca, né? Um dia eu faço vídeo, só de, né? Acho que uma série de vídeos falando de histórias, como começou, porque eu gosto muito disso. Acho que no vídeo da Super Cub, cor-de-rosa, eu conto um pouquinho da história da Honda, que é muito ligado com a Super Cub, né? De como surgiu a Honda e tal. É, eu vi. Como surgiu, eu vi esse vídeo. Muito legal. A KTM também tem uma história boa, até a marca russa também, né? Que é a Ural, tem uma marca muito boa. Infelizmente, né? Acho que essa marca vai sumir, né? A Ural, mas enfim. Eu gosto de marcas que tem uma história. Espero que não. BMW também tem uma história boa, Yamaha também tem uma história boa, Suzuki, todas elas têm, né? Tirando essas novas que eu não conheço muito, né? Mas, ah, DV, voltando aí na DV. Bom, cara, é uma moto, pau pra toda obra. Eu não preciso de passar dos 120 km por hora, tá? Dificilmente eu uso na Rodovia Express. Eu sigo aí um grupo de japoneses. Uma das últimas viagens eu fiz, assim, lá perto do Monte Fuji. E eu seguindo um pessoal. Se juntar todo mundo, dá umas 50 motos, né? É uma galera que tem moto, cara, tem PCX, tem a Rebel 1100, tem motos... Enfim, BMW, enfim, BMW, e todas elas andam juntas, né? Todo mundo respeitando as placas, né? Velocidade ali, então... Não tem necessidade de eu andar acima de 120 km por hora, até porque o limite aqui da rodovia é 120, né? Em algumas rodovias. Na maioria é 110, em algumas rodovias é 120, e onde não é Rodovia Expressa é 60. Então, não preciso de uma moto, assim, tão potente, assim, pra estar usando nessas rodovias. E a DV quer lugar pra tudo, cara. Pra era econômica, né? Tá fazendo quase 50 por litro, na gasolina não dá problema. Caraca, velho! Então, eu sei que não me dá problema porque eu já tive a PCX por um bom tempo. Rodei 44 mil quilômetros com a PCX, nunca tive problema. E o motor é praticamente o mesmo. Então, eu não vou ter problema. Antes de comprar essa DV, eu tava querendo comprar uma DV 160, né? Que eu acho que vai acontecer, né? Não tem nada oficial da Honda ainda, mas em outubro entra em vigor a mais nova lei, né? Antipoluente que vai tirar a CB400 super fora agora do mercado, né? Ela não vai poder ser produzida. A DV também, do jeito que tá, a 150 com esse motor ISP, não vai poder. Então, e já que a Honda já tem a PCX 160, por que não, né? Utilizar o quadro e o motor da PCX, né? Eu acho que deve mudar uma coisa ou outra, tá? Mas eu, muita gente fala, ah, pega o motor e coloca na DV. Não é simples assim, a arquitetura é totalmente diferente, né? Tanto é que a PCX mudou tudo. Não mudou só o motor, não. Mudou o quadro, né? Não tem nada de igual. Só o retrovisor que é igual. Eles deixaram só o retrovisor da versão anterior, que é a atual do Brasil, né? A PCX é totalmente diferente. O quadro, a roda, tudo diferente. Motor, então, motor de 156 centímetros cúbicos agora, 4 válvulas, né? ESP+, que equipa também a Vario no Sudeste Asiático. E a PCX 125 também, a japonesa, passou a ter 4 válvulas, né? Que é o mesmo motor, 156, só que eles dão uma reduzidinha ali na taxa de compressão, no pistão, justamente pra entrar na categoria da 125, pra ficar legal pra querem esse tipo de carteira, né? E pagar menos imposto, enfim. É por isso que 125... Existe a N-Max 125, PCX 125, elas vendem muito mais que 150, 155, né? Tá? Mas a ADV eu tô esperando também. Acho que muita gente espera, o brasileiro, o Brasil, também o pessoal, né? Nos comentários, cobrando bastante. Oh, quanto é que sai? Todo dia tem uma mensagem assim, comentar. E aí, quanto é que sai a ADV 160? Ou eles pegam algum vídeo, né? Algum vídeo fake que alguém faz, alguém no mundo faz um vídeo fake. Sim, sim, sim. A nova, a new ADV 160, eles colocam ali, aí o pessoal vai lá e acha que aquilo ali é verdade, né? Aí eles dizem, Luciano, esse vídeo é verdade ou não é? Não, não tem nada oficial ainda. Gente, procure informações oficiais, gente. Porque se não for divulgado ali, realmente não é oficial, é rumor, é boato, é fake, né? Então não tem. Mas uma coisa certa, eles têm um deadline, né? Até outubro. Até outubro. Outubro eles têm que lançar. E não lançaram no Salão de Tóquio, por quê? Por esses motivos aí, crise de semicondutores, lockdown e tal, deveriam ter lançado já. Lançado não, apresentado, né? Pra colocar no mercado em outubro, né? Estão atrasados? Estão atrasados, né? Então, todas as marcas estão atrasadas nos seus lançamentos, né? Suda, e de lançamento que te surpreendeu da Honda, qual foi? Ou lançamento de alguma moto que te surpreendeu? Eu acho que foram só, foram os lançamentos globais mesmo, né? Eles pegaram simplesmente o que eles tinham ali, né? O quadro MIG100, o motor MIG100, fizeram aquele modelo café, né? Cara! Você gostou? Eu gostei, cara. Não, visualmente ele é retrô demais, só que ele ficou, ficou muito, não sei te falar, cara. Porque ele não ficou retrô, tá? Ele tem só aquela carenagem frontal, né? Ah, eu gostei, cara. Só que olhando ela de lado, ela é uma moto contemporânea. Então, eu acho que se eles tiveram essa, quiseram, sei lá, eles estavam com essa idade de fazer uma moto retrô, uma café racer raiz mesmo, Pô, que façam por completo, né? Mudem toda a carenagem e tal. Entendi. Mas olhando ela de lado, você vê, sei lá, é uma Africa Twin, alguma coisa assim. Ela lembra de tudo, né? É por causa do bloco do motor, né? Também. Sim, sim, sim. É. Ela vem, é. Ela é toda a Africa Twin, né? Mas, cara, e motor também da Rebel. Mas ela não é uma moto... Sei lá, até uma... Olhando de lado, ela lembra até uma... Uma... Uma NT, né? Também. Sei lá. É meio por aí, né? Não tá... Não tá se encaixando bem aquelas peças, né? Acho que poderiam ter melhorado muito. Mas que agradou, agradou. Porque tem muitos japoneses que gostam daquele estilo, né? Antigo, retrô. O retrô tá na moda agora. Vintage, né? Então, eu não sei. Causou uma boa impressão, sabe? No salão inteiro. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa, né? Mas pra Honda foi fácil lançar aquilo. Não é que ele já tinha, já tinha, assim, o esqueleto e só foi colocar acessórios, né? Então, pra Honda foi muito fácil. E no geral... Eu não sei se aquilo ali é bom, porque você vê que o guidão é lá embaixo, né? Não sei se de dirigibilidade aquilo ali vai agradar. Eu acho que vai cansar muito. Retrovisor lá embaixo, guidão lá embaixo. Vai ser um pouco cansativo eu pilotar. Mas diga, Chico. E no geral, o que você achou desse salão? Mais do mesmo? As dificuldades realmente atrapalharam as novidades? Olha, é um salão... Que foi meio que salão de transição, né? Seria essa palavra. Porque a gente tá nessa... Teve vários estandes com motos elétricas, né? E na verdade, essa é a questão, a grande questão do mundo hoje em dia, né? O salão também tá meio que sem objetivo, né? As marcas também estão apresentando modelos pra hoje, né? Agora o amanhã mesmo, eles não mostraram muita coisa, né? É interessante. Interessante você falar isso. Os modelos pra hoje. É, pra hoje, então é o que a gente... Que não é ideia do salão, né? Sim, sim. O salão, ele apresenta o futuro. Sim. Legal você falar isso. Estão todos perdidos. Essa é a verdade. As motos elétricas também. Não sei, a gente não sabe se aquilo vai ser... Aquilo vai vingar aquele modelo elétrico ali, aquela marca, né? Aquele padrão, né? Esse tipo de moto. Aquele combustível. A gente não tem essa resposta ainda. Ninguém tem essa resposta. E tá muito perto. O deadline tá aí, né? 2025, 2030. Tá chegando aí e a gente tá nessa... As montadoras também tá nessa crise, né? Ideológica também, né? Pra onde que a gente vai focar? A Honda já começou. A Fórmula 1 vai... Bom, vamos sair da Fórmula 1 e vamos focar em outro lugar. Mas eles também não têm certeza se isso é o certo, né? Tanto é que eles estão lançando seus modelos. A Honda, Civic Type-R. Vai sair o novo modelo do Civic Type-R. Agora eles já... Bateu o recorde no circuito de Suzuka, né? O melhor Civic Type-R já fabricado até agora. E é uma máquina. Mas é motor totalmente combustão, né? Então eles estão nessa... Estão super divididos, né? E não tem aquele... Sabe? O meio termo. Ou eles estão focando no elétrico e também estão focando no combustão. Então eles não estão... Não estão, assim, seguindo aquele... Ah, vamos agradar os dois públicos. São dois times diferentes trabalhando ao mesmo tempo, né? Dá pra perceber isso. A gente vai ter esse ano também o salão de carros. Também deve ser a mesma coisa. As marcas vão apresentar as duas coisas. Pra hoje... E talvez, quem sabe, uma coisa que eles não sabem se vão dar certo, né? Então, jogando aí. Jogando... Apostando uma coisa, um escuro, né? Vamos ver se a gente acerta. Vamos chutar no escuro aí. Se der gol, deu gol. Mas eles não têm também outras alternativas. Eles estão apostando numa coisa que ninguém sabe se vai dar certo. Essa é a verdade, né? A gente sabe se vai dar certo? Não sei se vai dar certo os elétricos. A meta é neutralizar a emissão de carbono e tal, né? O carbono no planeta. Essa é a meta agora. Justo. A gente vai realmente precisar abandonar o petróleo. Aí é uma resposta que a gente não tem. Ninguém tem essa resposta ainda, né? Eu achei legal você abordar isso, Tsuda. Mas o salão foi isso, viu, Chico? Não surpreendeu justamente porque, às vezes, a expectativa era grande, né? Boa, a gente vai ver um... De repente, aí, um novo... Todos os modelos da Honda, hidrogênio. Eles vão surpreender, né? É, novidade. Caraca, você fala assim, pô, sério que a Honda fez isso? A Honda vai jogar fora todos os modelos para poder investir no hidrogênio? Mas não teve isso. Eles não são malucos também de fazer isso, né? Eles estão investindo no presente. E apresentaram motos do presente. Eu achei muito legal esse seu conceito. É isso que está acontecendo. Ninguém tem essa resposta, viu, Chico? De como vai ser o futuro. Nem as montadoras, né? Luciano... Estão apostando tão, mas... Que a gente não reposta ninguém. Luciano Tsuda, Luchy Rider... Cara, eu agradeço demais. 2 horas e 40. Era para ser 2 horas. E eu... Cara, se deixar aqui, a gente vai bater papo. Eu sei que você precisa descansar. Mas olha... Eu peço perdão aí, porque... Tantos comentários aqui também, mas eu vou tentar ler aqui todos eles. Depois, tá? Com calma. Tantos comentários aqui. E galera, vão lá no canal do Luchy Rider. Tá aqui na descrição. Se inscrevam no canal dele. Porque ele tem um conteúdo rico. Vão lá, se inscrevam. Você que está assistindo gravado. Já aproveita. Já vai logo lá. Se inscreve. Ativa o sininho lá no canal do Luchy Rider. Porque você está postando de quanto em quanto tempo? Você está com a frequência? Um vídeo a cada duas semanas, né? Ou toda semana. Depende do meu trabalho. Aí eu não controlo isso, né? Minha agenda é super complicada. Eu gostaria de postar toda semana. Ou dois vídeos semanais. Mas eu... Garantido é uma vez a cada duas semanas. Isso é garantido. Tá bom? Então convida aí, por favor, os meus inscritos e quem estiver assistindo a se inscrever no teu canal. Convida aí, pessoal. Pô, gente. É isso, né? O Chico já fez todo o convite pra mim. O que eu posso falar, né? Bom, quem não é inscrito no canal, eu sei que tem muitos colegas, né? Muitos amigos que estão aqui acompanhando. Que vão assistir o vídeo também depois da live, né? Mas quem tiver afim aí de acompanhar um conteúdo mais do Japão, até mesmo turismo, fala um pouquinho de moto. Não sou especialista do ramo, não sou mecânico, mas eu falo um pouco de tudo, né? Um pouco de mecânica, um pouco das novidades que tem aqui no mercado asiático e até porque as motos saem primeiro aqui, depois aí seguem aí pras Américas e acessórios, dicas, né? De como pilotar, de como equipar, né? Sei lá, é isso, né? Acho que é... E curtir, né? Acho que o canal é isso. Eu faço bastante viagem, tem bastante série ali. Se vocês forem acompanhar os vídeos ali no canal, né? Tem uns playlists, tem algumas viagens bacanas que eu faço em locais paradisíacos aqui no Japão. Eu falo muito de história também, né? Da cultura, né? Da característica do povo aqui, que é um exemplo a ser seguido, né? Acho que tem muitos bons exemplos, né? Que poderiam ser adotados no Brasil em tudo, né? Acho que na questão do lixo, educação, trânsito, enfim, de como tudo isso funciona. Eu acho que são bons exemplos que poderiam ser adotados aí no Brasil e que acho que que estiver ali no vídeo aí, que sirva de exemplo pra você que vá assistir. Mas é isso, eu convido todo mundo a dar uma passadinha ali no canal e se for o caso, se vocês gostarem, aperta ali o botão da inscrição. Eu agradeço aí de todo o coração, né? E a gente vai seguindo aí, tá bom? Muito obrigado, viu, Chique, aí pela oportunidade. Obrigado, cara. Obrigado pelo tempo que você se dispôs aí a bater papo com a gente, a enriquecer mais ainda meu canal. Muito obrigado pela gentileza, você é um cara muito gentil, cara. Obrigado. E aí, pessoal, vai lá, tá? Vai lá no canal Lute Riders, se inscrevam. Por favor, vocês todos que estão assistindo aí. Você que caiu de paraquedas aqui, tá assistindo esse vídeo, vai lá. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Luciano, muito obrigado. Eu espero que você volte aqui em breve pra contar mais novidades e a gente trocar mais ideia, tá bom? Com certeza, eu volto sim. Nossos fuzos horários são diferentes, né? Mas a gente acerta um tempo, né? Tipo, agora... A gente acerta. Pra mim tá tranquilo, viu? Só acertar com calma aí. E vai ser um prazer enorme voltar aqui no canal e compartilhar conteúdo com todo mundo aí que tá inscrito aqui no seu canal. Chico, um abraço aí pra você e pra todo mundo aí, né? Vamos encerrando já ou você vai... Vamos, vamos lá. Eu vou mandar... Já passaram de 12h43, né? É, eu vou mandar todo mundo se lascar. Olha os seus lascados aí, ó, do meu canal. Vão tudo se lascar, vão dormir, tá bom? Não, eu não preciso dormir, porque eu voltei de viagem, tô sem... Tô direto, de madrugada. Mas aqui eu mando os meus inscritos se lascar. Ó, pô, vai dormir, viu? Um beijo pra vocês tudo aí, tá bom? Luciano, um beijo pra você. Obrigado. Vai dormir, viu, fi? Um beijão, viu? Valeu, pessoal. Valeu, obrigado aí pela audiência. Se inscrevam lá no Loot Rider. Valeu, beijo.